Hoje, eu queria aproveitar essa experiência que ela mencionou, e é verdadeira mesmo, eu sempre gostei de estar perto dos que adquirem os dados, nem tanto de fazer a autópsia deles. Essa experiência me deu uma visão de que quando você ensina a estatística formal e corretíssima, você perde o leitor, você perde o público, porque quando está corretíssima e precisíssima, fica altamente não intuitivo. Então, eu queria hoje fazer uma mescla perigosa entre o que é intuitivo, mas o que é correto também. Então, eu não vou te ensinar nada errado, mas eu vou abusar da licença poética, em prol do entendimento. Então, tudo que eu... Trazendo essa experiência, essa bagagem que a graduação me ensinou, seja uma vaca esférica de raio R no vácuo. Não existe nenhuma vaca esférica, muito menos no vácuo. Não é mesmo? Se não funcionar a vaca esférica no vácuo, você põe ar, mas continua sendo esférica, até dar certo. Quando dá certo, você para. Isso quer dizer que ela pode não ser precisa, uma vaca precisa. Mas é uma vaca suficiente. Então, aqui a ideia hoje... E não é só hoje não, tá? Eu tento levar isso para as minhas colaborações e para as pessoas com quem eu interajo, trazer a ideia da vaca esférica. Quer dizer o quê? Às vezes a gente... Eu vou falar aqui hoje, mas a gente aplica também na prática. Coisas que não são estritamente no último limite da formalidade verdadeiras. Às vezes você aproxima coisas, você finge algumas coisas para conseguir chegar no resultado. Isso é importante. E isso é importante principalmente quando você trabalha com o pessoal mão na massa, o pessoal que adquire dados, para descobrir quais são as aproximações que são razoáveis e as que não são. Não dá para fazer uma vaca esférica, mas o vácuo tudo bem? Então, a gente toca o vácuo e troca a forma da vaca. E esse tipo de coisa só dá para fazer com o pessoal da veterinária, é a maneira de dizer, né? São o pessoal que entende de vaca. Então, hoje eu vou passar algumas ideias para vocês, elas são todas verdadeiras. Eu não estou mentindo nem inventando para você. Mas eu vou simplificar um pouco em prol das ideias. Uma coisa que eu acho importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, de ciência de dados e análise de dados, onde a gente quer empoderar, detesto essa palavra, mas ela existe, está aí, empoderar as pessoas para analisar seus próprios dados, é muito importante que as pessoas tenham essas noções e já pulem direto para os pacotinhos, que sejam capazes de fazer, de apertar o Enter e sair alguma coisa no final. A gente não vai fazer isso em duas horas hoje. Então, eu vou ficar com a parte do conceito. Então, hoje não vai ter prática. Talvez eu abra uma janelinha do R aqui para mostrar uma coisa ou outra em ação, mas não vai ter prática, tá? Só que aprender a analisar dados sem prática é impossível. Então, eu recomendo fortemente. Mas eu acho que é bastante possível você ter essas noções que eu vou falar hoje, consolidadas na sua cabeça, e aí aplicar na prática sem o meio, sem o que está no meio dessas duas pontas, que seria saber exatamente o que está... Saber exatamente com todas as nuances é muito caro, cognitivamente. Não precisa disso tudo para fazer muita coisa legal. Eu não estou dizendo que é inútil, eu só estou justificando porque no nosso nível aqui vai ser desse jeito que eu estou propondo, tá bom? Antes de continuar, eu queria saber rapidamente qual é a formação das pessoas, só para eu calibrar o meu... Mas é rapidamente mesmo. Nós não vamos fazer todo aquele negócio de oi, eu sou fulano, eu sou ciclano, que acontece toda disciplina, não é mesmo? Muito bem, minha gente. O conceito mais importante de todos para se fazer análise de dados, eu não vou falar mais estatística, eu não vou falar análise de dados, estou pressupondo que é estatística, tá? Mas análise de dados com números. O conceito mais importante de todos é o de PDF. Claro, são os artigos que você baixa na internet, em PDF, claro que não, cara. Probability Density Function, você quer que eu passe FTP? Função Densidade de Probabilidade. É o conceito mais importante que tem, no sentido de base. Ele é básico no sentido de base, não no sentido de fácil, não no sentido de que está na base. Porque todas essas afirmações que a gente faz sobre testes e significância estatística, a gente faz utilizando a PDF. Quando a gente fala de tamanho do efeito, não vou falar ainda hoje, mas aí você não usa PDF, em princípio você não usa, apesar de haver uma distribuição e você precisar da variância, ela não entra explicitamente. Mas nos conceitos de significância, significância estatística, tem sempre a noção de PDF por trás, da Probability Density Function. É isso que faz ser diferente o teste do fulano do teste do ciclano. É por causa dessas... Essa aqui é a mesma coisa, tá? Tá em inglês. Função Dens de Probabilidade. É a coisa mais importante... A mais eu não digo, mas se não for a mais, é uma das mais importantes que tem em análise de dados e para entender, quando você lê o paperzinho e está escrito aquele número lá 0,05, afinal 0,05 é o quê? Então nós vamos ver isso daqui a pouco. Para entender tudo isso, eu preciso que você me acompanhe na função dessa Idade e Probabilidade. E antes de sair falando disso, eu quero saber se você já fez um histograma na sua vida. Já fez um histograma na vida? Sabe o que é? Coisa muito importante. Você pega seus dados, enumera eles e conta quantos tem em cada intervalo. Então, se você está medindo alguma coisa, x, por enquanto univariado, univariado significa que é uma dimensão só, só um numerinho, só para facilitar a vida por enquanto. Você está medindo uma coisa só e você faz o seu histograma. Você divide e enquadra em bloquinhos, em beans, em breaks, em geral equidistantes, mas não precisa ser. Você divide aqui os beans, ou breaks, e fala quantas observações caíram aqui no meio. É a coisa mais simples do mundo. Ah, eu tenho lá meus dados que eu pedi. Eu vou chamar por simplicidade de x1, x2, x3. E eles não seguem nada por enquanto, hein? Desde quando o dado é... é coisa de Instagram. Eles não têm seguidor, eles não follow nada. É a gente que força as densidades em cima deles. Então, imagina que você tem N pontos experimentais que você mediu de alguma coisa. Você pega esses N pontos experimentais e fala assim, quantos estão entre 31,8 e 32,8? Ah, 20. Tá bom. Então, você vem aqui e põe o seu quadradinho no 20. Então, faz a barrinha aqui, está na altura 20. Todo mundo sabe fazer isso ou já fez isso alguma coisa alguma vez na vida. Aí, depois, você pergunta para o próximo. E entre 32,8 e 33,8? Quantos são? Ah, 28. Ah, então você vem aqui e põe a barrinha no 28. E assim sucessivamente. Tudo bem? Aliás, senhores, vamos aproveitar que é uma disciplina que não é um vídeo no YouTube, é uma disciplina que tem alguém te ouvindo lá e daqui, e vamos fazer isso duas mãos, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, você para e pergunta, senão não tem sentido nenhum você continuar aí ouvindo só como se fosse um monólogo. Se for para ser monólogo, era melhor ter pego a gravação, porque você podia pôr em duas vezes velocidade e parar, ir no banheiro, voltar, tomar um negócio, entendeu? Então, aproveite o fato de que existe um humano do outro lado para a gente interagir, tirar dúvidas. Bom, aí você faz isso de novo, de novo, com todos os seus intervalos, e você faz intervalos de forma a contemplar todos os seus pontos experimentais e no final você tem um treco que a gente chama de histograma, que é uma coisa assim, pronto, maravilha. Isso aqui é uma coisa experimental, todo mundo já fez isso aqui na vida alguma vez, é o básico do básico para descrever os seus dados. E ele é muito poderoso, principalmente quando você tem um conjunto de dados grande. Certo, quanto que é grande? Quanto que é N grande? Não sei. Depende da aplicação, depende do que você precisa fazer, depende do que é conhecido até o momento que você chegou, não vamos entrar nessas de descobrir quanto vale o N por enquanto. Mas o fato é, suponha que você tem a N suficientemente grande para você fazer um histograma desse e ficar bonito. O que quer dizer ficar bonito? Ficar com uma forma de alguma coisa. Então, você tem o suficiente de dados para fazer um histograma que tem forma, tem uma cara. Então, o que aconteceria se eu te desse mais dados? Você foi lá, pediu um projeto temático na China, contratou um exército de alunos de iniciação científica para tirar mais e dados e mais e mais, e aí você dobrou o tamanho dessa amostra. Puf, você tinha XN, agora você tem X2N. Não, 10 vezes, 100 vezes. Vamos fazer um negócio sem noção. Você tem 100N agora. Gigante. Faz o histograma de novo. Teoricamente, se antes você tinha um conjunto de dados grande o suficiente, agora, se você fizer isso de novo, o seu histograma vai ficar parecido. Mas não igual, mas vai ficar parecido. Só que ele vai ficar um pouco mais perfeito, um pouco mais sem ruído, um pouco mais chegando perto do que a natureza pensou para você. Está de conta que é o mesmo histograma, só que agora eu tenho um zilhão de dados. Não tem o limite. Mas você não está satisfeito. Você foi lá e fez mais ainda. Pediu para a FAPESP mais dinheiro e quadruplicou o negócio que já era para fazer NP vezes o tamanho da sua marca. Pronto. Ficou assim, absurdo de grande. Aí você foi lá e fez o histograma e ficou igualzinho. Ficou igualzinho. Porque você põe, põe, põe. Lógico. Lógico que as contagens aqui vão mudar, né? Se aqui tinha 20 no intervalo 30.1 até 32.1 31.8 até 32.8 tinha 20. Quando você pediu um bilhão de dados a mais, agora vai ter 20 bilhões de contagens aqui. Mas a forma da coisa não mudou. Porque você agora tem tantos dados, mas tantos dados que o histograma da distribuição verdadeira, não existe, tá? Não existe distribuição verdadeira. A distribuição que melhor acomoda os dados que você está trabalhando, o fenômeno físico, biológico que você está trabalhando, fica desse jeito aqui quando você tem mais e mais e mais. Então, a contagem em si não é um bom negócio para você poder comparar esse tipo de coisa. O melhor é você usar a contagem normalizada. E a normalização mais comum que a gente usa é aquela tal que a área total do histograma vale 1. Por motivos que já vão ficar claros daqui a pouco. Então, a normalização, inclusive quando você faz códigozinho, no R, por exemplo, você tem a opção de deixar a frequência como estava, mostrar quantos casos realmente foram encontrados, ou fazer normalizado de modo que a... Que a... Ó, já estou falando, já estou dando spoiler. Que a área total do seu histograma vale 1 no final. Então, esse é o jeito certo de fazer para a gente poder comparar as coisas. Então, vamos supor que eu estou fazendo do jeito certo, já estou normalizando. Então, não é mais a contagem pura e simples dos causos. Agora, é normalizado, é uma... É uma densidade de casos. Que se você dividiu por algum número, já não é mais um valor total, é uma densidade. É contagens por unidade de alguma coisa. Maravilha. Tudo bem até aqui? Eu estou fazendo um... Eu sou rico, eu faço um experimento do tamanho que eu quiser, rico e poderoso, as pessoas me dão dinheiro para fazer o que eu quiser. E aí, eu faço um histograma do jeito que eu quiser. Beleza. Só que quando você tem um monte, um monte de dados, uma coisa interessante que você pode fazer, que você não poderia fazer nos seus dados normais... Normais não. Normais é a palavra proibida aqui, porque senão você já vai pensar em neurotípico, normal, gaussiano. Não, não. Quando você tem suas tradicionais amostras, você não vai poder fazer o que eu vou falar agora. Nós estamos no reino dos sonhos ricos e poderosos e podemos fazer o que quiser. No reino dos sonhos ricos e poderosos, que pode fazer o que quiser, eu posso pegar esse intervalinho, em vez de ser de 31.8 até 32.8, eu vou fazer menor. Eu vou fazer do 31.8 até o 31.9. Pode isso, Arnaldo? Pode. Por quê? Porque como eu tenho muitos e muitos e muitos dados, se eu fizer o break ficar pequeno, se eu fizer ele ficar fininho, o meu histograma ainda vai ter um monte de gente para cabelar. Então, mesmo que eu tenha feito um histograma com intervalinhos bem fininhos, bem apertadinhos, ainda, como a minha amostra é gigantesca, monstruosamente gigantesca, mesmo eu cortando em intervalinhos pequenininhos, eu ainda tenho um monte de gente para pôr lá e o meu histograma vai ficar bonito. Só que agora ele vai ficar assim, está vendo que ele está ficando bem fininho, que eu não consigo nem mais desenhar a... Está percebendo a diferença entre esse histograminha aqui, esse daqui e esse daqui? Os dois foram feitos com o mesmo conjunto monstruoso de dados, mas neste segundo aqui eu decidi, da minha cabeça, que eu ia fazer os breaks bem mais fininhos, do 31.8 até o 31.9. aí o próximo é do 31.9 até o 31.9 aí viria 40.0. Aí o próximo seria 40.1 e assim sucessivamente. Está dando para entender isso até agora? Até aqui os gregos também foram, precisou Newton chegar aqui e dar um passo a mais. Eu sou muito rico e poderoso, então quer saber? Eu vou fazer infinitos dados, vou botar a humanidade inteira para fazer para sempre essa coleta de dados e eu vou pegar infinitos dados. Está bom, eu não cheguei no infinito, mas eu estou tendendo ao infinito, está bom? Porque para fazer infinitos, fazer uma amostra de tamanho infinito eu ia demorar infinito tempo, na verdade, eu não estou afim de esperar infinito tempo. Então eu quero uma muito, mas muito, mas muito grande Beyond Dreams, uma coisa assim que e realmente gigante. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu vou fazer esse intervalinho ficar tão pequeno quanto eu queira, eu vou fazer ele ficar de tamanho delta, delta chegando em zero. Está dando para entender? todo mundo que já bombou em cálculo alguma vez na vida, está reconhecendo essas entidades? Ping. E aí? Quando der ping, você dá pong, tá bom? Para eu saber que nós estamos aqui e está todo mundo acordado. Quem já bombou em cálculo na vida, está reconhecendo essas coisas? Responde, sim, professor. Sim, eu lembro de algumas coisinhas da faculdade. os caras pensam que só porque eles são da pós eles não precisam responder. De jeito nenhum, né, gente? Vamos lá. Está de conta que você é da graduação. Então, vocês responderam sim. Você já ouviu falar dessas coisas na vida. É o que eu estou fazendo aqui. Então, se eu pegar um histograma e fizer o intervalinho entre os dados do meu break aqui que eu quero mostrar a eles. Tão pequeno quanto eu queira e tem todo um formalismo matemático para explicar o que quer dizer tão pequeno quanto eu queira. os gregos não tinham entendido isso. O Newton deu uma explicada, mas foi a matemática moderna mesmo, no século XX e tal, que botou ordem na casa e botou todo o formalismo necessário que nós vamos simplesmente pular aqui. Mas o fato é que você pode fazer isso sem surtar, tá bom? Os matemáticos não dormiam à noite, mas a gente dorme tranquilo, né? Se eu pegar infinitos dados no limite do infinito e no limite desse intervalinho ficando zero, esse negócio vai ficar tão fininho, mas tão fininho, mas tão fininho que vai ficar contínuo. Olha que bonito. Vai ficar assim, ó. Faz de conta. Isso é a nossa PDF, a nossa Probability Density Function. É um histograma alisado. Não, alisado não. Você pode alisar histogramas que sejam assim. Não tem problema. você pode mandar um treco desse aqui sem problema. Existem modelos para fazer isso, eles são super importantes, interessantes, mas não é isso que eu estou falando aqui agora. O que eu estou falando é, imagine uma situação hipotética onde você pega tantos dados, mas tantos dados tendendo ao infinito que você pode deixar isso tão fininho, mas tão fininho tendendo a zero e aí você faz um histograma. Quando você fizer isso, você estará fazendo a PDF no infinito. Onde o negócio que era discreto, era discreto. Por mais fininho que fosse, era discreto, era uma escadinha. Mesmo que seja uma escadinha com resolução megapixels da sua câmera, sabe? Já tirou uma foto e tentou ampliar para ver até um dia? Tira uma foto do seu celular e amplia, amplia, amplia até você ver o serrilhado dos pixels. Por melhor que seja a definição ainda, é serrilhado. Imagina uma definição infinita. Então, isso é a PDF. É uma função de probabilidade. É uma função que te diz a probabilidade de coisas acontecerem. Mas aí tem uma diferençazinha importante entre o que você está acostumado tradicionalmente, o bom e velho dado no sentido de dice, no sentido de cubo com lados que você joga para cima ou moedas que você joga. Tem uma diferença importante entre ela e o seu x. Seu x variável contínua que você está medindo, você está tentando estimar a significância estatística e a gente já chega lá. Essa diferença é que esse negócio é contínuo. no mundo das probabilidades discretas, vou até colocar de outra cor aqui para ficar didático, se você fizer um histograma, o que tem aqui no seu eixo x, eu vou botar de outra letra só para não confundir, um y vai ser, y é discreto agora, tá? O que quer dizer y é discreto? Significa que ou dá 1, ou dá 2, ou dá 3, ou dá 4, ou dá 5, não existe 5,5, não existe 5,28, são coisas discretas que tem números, pode ser grande, pode ser desde 0 até 350 mil, mas é discreto por essência. Vamos falar de alguma coisa bem clássica, o nosso amiguinho dado que você, bem tradicional, você tem lá as faces, pá, 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 você joga. Quando você tem esse negócio aqui, as opções em y não são todas as que você quer, ou dá 1, ou dá 2, ou dá 3 até chegar em 6, não tem outro jeito, cada um, cada opção está discretamente bem definida, e as probabilidades associadas a cada um delas, a cada uma delas, são conhecidas, nesse caso aqui, se o seu dado for justo, vai dar 1 sexto para todo mundo. Então, se você fizesse um histograma, mesmo com infinitas jogadas, infinitas, infinitas jogadas, não daria para você fazer o que eu falei, não daria para você fazer o que eu falei, porque mesmo com n igual a n tendendo a infinita jogada, se fosse infinito, você ficaria exatamente com 1 sexto para cada opção, um dado justo, um dado que não está zoado, para sair mais uma do que outra. E aí você ficaria assim, e não fica do jeito que eu falei, por mais que você faça infinitas jogadas, infinitas aquisições de dados de escape, por quê? Porque só tem um número finito e conhecido de opções, então, nesse caso, não existe a continuidade, e nesse caso, não é PDF que chama, essa aqui é uma função de probabilidade. Essa outra, que era a PDF, é uma função densidade de probabilidade, isso é muito diferente. Quando você faz um teste de Fischer para você saber se existe associação estatística numa tabelinha de contingência, que é um clássico que as pessoas aprendem em via estatística, você está falando de coisas discretas, porque na tabelinha de contingência, você jogou lá suas amostras, todo mundo sabe que é tabelinha de contingência, eu suponho porque ninguém escorou zero na minha enquete no começo aqui. Tabelinha de contingência, que negócio você faz assim, quantos são do tipo A e quantos são do tipo não A, e quantos são do tipo B e do tipo não B, e aí você vai lá e vai, 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 conta aqui quantas pessoas tem. Boa e velha tabelinha de contingência, bem discreto mesmo. Quando você está fazendo coisas desse tipo, você está lidando com o universo das funções de probabilidade. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer a pergunta, qual é a probabilidade de Y sair 2? Qual é a probabilidade de Y sair 2? E você me responde, 1 sexto, professor. É um negócio assim, manjado. Dá uma probabilidade. Nesse mundo discreto, não. Não existe probabilidade aqui. Por quê? se você fosse, um efeito colateral, não é que não existe, calma aí, existe, daqui a pouco eu chego lá, mas um efeito colateral da BNES de tender N ao infinito e ao mesmo tempo fazer o, vocês veem o meu mouse quando eu passo na tela? Sim. Ah, então tá bom. Uma das BNES de fazer delta I a zero, fazer aquele tamanho I a mais, ficar tão pequeno quanto você queira, é conseguir fazer o contínuo. Mas o lado ruim é que se você calcular a probabilidade de um valor, por exemplo, qual é a probabilidade azul de novo? Qual é a probabilidade de X ser igual a 31.9? Isso é um erro muito comum do pessoal que não domina essas coisas. Qual é a probabilidade de X ser igual a 31.9? É zero. What? Como assim? Por que é zero? Porque X igual a 31.9 é esse ponto aqui. Aqui. E apesar dele ter uma altura, ele tem uma largura zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, no infinito, naquele limite onde a gente fez o intervalinho ir pra zero, e a gente tem o valor da função aqui, a PDF, a areazinha em cima deste ponto 31.9 é zero. Mas como pode isso, professor, se eu tô vendo um cara aqui que deu 31.9? Pois é. Essa é uma das coisas que dá dor de cabeça pro pessoal de dados quando começa a mexer com significância e distribuição de probabilidade, coisas desse tipo. É um artefato da teoria? Não é um artefato, é assim que ela é, tem toda uma explicação, mas intuitivamente é esquisito. Você atribui probabilidade de zero pra uma coisa que você pode até estar vendo que acontece. Isso acontece porque não existe probabilidade de ponto, de um ponto específico no mundo das densidades de probabilidade. Existe no mundo das funções de probabilidade. Ainda bem que tá gravando porque muitas dessas coisas você vai ter que ouvir de novo depois pra ter certeza que você entendeu. Mas se não entendeu agora vai, vai, vamos ter distraído o professor. Mas em todo caso você assiste de novo, não é uma coisa que você ouve uma vez e faz, ah, nossa, entendi. É uma coisa que tem que, tem que digerir. Então tem esses dois mundos, o mundo discreto, o mundo contínuo. No mundo discreto é fácil, você chega ali e pergunta, é mais fácil. Você pergunta qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa, mede lá o tamanho do seu histograma teórico que dá com infinitos pontos, dá um sexto, acabou. Aqui não. Então o que que existe aqui? Aqui existe a área de baixo da curva. Quem já bombou aí cálculo já ouviu falar disso também. Então não tem como, deixa eu copiar isso aqui embaixo pra não ficar muito craudeado a explicação. Estou repetindo a mesma densidade aqui pra gente poder... Muito bem. Então a probabilidade de dar exatamente o valor é sempre zero. Não tem como você falar qual é a probabilidade de dar tanto. É zero. E é por isso que nesse mundo dos contínuos, o que existe são as áreas de baixo da curva. Eu não posso perguntar qual é a probabilidade de dar 31.9. Não posso perguntar qual que é a probabilidade de dar 31.9. Quer dizer, pode, né? Dar zero. Mas o que eu posso perguntar é qual é a probabilidade de dar mais, mais ou menos, mais que 31.9. Ah, isso eu sei. Isso eu sei. A probabilidade de dar mais do que 31.9 é a integral da curva que vai desde 31.9 até o infinito dessa função f de x de x aqui. Isso aqui eu esqueci de falar, mas vou botar até em vermelhinho. Essa função PDF é um f de x. Alguma função. Alguma formulinha. Spoiler alert. Tudo isso que eu estou falando agora funcionaria mesmo que você não soubesse qual é a formulinha, tá? Isso é tudo verdade, independente se você sabe escrever ou não a formulinha dessa função vermelha de probabilidade. Se você souber escrever ela, mais fácil será a sua vida. Mas hoje em dia, com o poder computacional machine learning e todos esses blá 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 que a gente tem hoje, não precisa mais ter uma formulinha para dar certo. Você pode fazer com qualquer curva. Se você fizer assim, qualquer forma disso aqui, sei lá, não sei. Mas se eu te falar que isso aqui é um PDF, uma FDP, se eu te falar que isso aqui é um PDF e perguntar qual que é a probabilidade de ser maior do que meio, você vai lá e calcula a integral e pronto. Numericamente, com métodos apropriados, mas não vai ser a falta de saber qual é a formulinha que vai te impedir de fazer essas coisas. Antigamente, na época dos antigos, que inventaram todos esses testes estatísticos que por algum motivo a gente usa até hoje, eu não compreendo porque se o Fischer estivesse vivo, se o cara do teste T estivesse vivo e ele não chamava student, foi outra coisa. Você sabia que o teste de student não foi feito pelo student? Foi feito por um cara que o cara não quis botar... Por que ele não pôs o meu nome no teste, no paper dele, em vez de inventar o nome? Fala sério. Mas, enfim, se fosse hoje, ele não faria o que ele fez, ele faria diferente, ele faria via machine learning e outras coisas baseadas em dados. Mas o fato é que muitas das técnicas que se usam em medicina e biologia hoje em dia, que estão na praça, que você tem que entender e ler os papers, são da década, são do século passado, literalmente, ou talvez até mais, e demandam essas coisas que eu estou te falando. Demanda que você conheça uma formulinha. Conheça a formulinha F que desenha esta curva. Se você conhece a formulinha F que desenha esta curva, você é capaz de fazer essa integral. Essa integral, para aqueles que bombaram e não lembram, ou que não bombaram, no mundo do cálculo, é a área de baixo da curva. Então, essa integral, que vai de 31.9 até infinito, é essa área aqui. Essa é a área de baixo da curva, que pergunta qual é a probabilidade do meu x ser maior do que 31.9? E aí, os testes de significância tradicionais que te dão o P-valor, finalmente estou conectando, depois desse suspense todo, eles basicamente vão fazer isso. É isso que eles fazem. Acabou. Eles calculam essa área, mas não em qualquer lugar, não em 31.9, e não na distribuição que sai da sua cabeça. Eles têm toda uma técnica para chegar lá, para chegar no lugar certo, e a gente chega daqui a pouco. Mas eu queria que agora, nesse momento, você enfiasse na sua cabeça que toda vez que eu falar todos é uma afirmação estatística, porque afinal é uma disciplina estatística, não é mesmo? Se eu falar todos, é claro que sempre pode ter um doidão russo lá em algum lugar que publicou um negócio que não é assim, tá bom? Então estou falando todos com 99% de certeza de que é todos, pode ter uma outra sessão por aí. Mas, em princípio, todos os testes de significância estatística, todos que tem um nominho disso e daquilo que fica fazendo aquela sala, que fica parecendo o que é difícil, todos eles são isso que você está vendo. Todos. Você arruma uma PDF certa, a arte está em achar o PDF certo, mas a ciência é a mesma assim. Você arruma o PDF certo, você faz a integral certa e descobre qual é o valor mágico que faz essa área ser 0.05. 0.05. Não, 0.05 é muito tosco, não sei nem como é que aceitam isso ainda. Não, 0.0 também. Aê, agora sim. 0.0. Aí sim, hein? É isso. Teste de significância. Isso. A gente já vai voltar, não vou mandar o 6 para casa agora ainda, mas eu preciso que você, a sessão dos campeonatos, fale, então é isso. É, então é isso. Todos os testes de significância farão isso. Só que não numa área gigantesca dessa, porque você está, obviamente, vendo pela figura que essa área em vermelho não é 0.05 nem a pau, né? Essa área em vermelho deve ser mais que metade, deve ser tipo uns 0.65. Provavelmente. Então qual é a probabilidade? Estou chutando, tá? Então qual é a probabilidade desse x ser maior do que 31.9? Ah, 0.6531741. Chutei, hein? Daqui para frente, acho que não faz sentido nada do que nós estamos falando, mas tudo bem. É a área que está aqui nessa... Se fosse para usar isso em um teste de significância, você não usaria. Então como você usaria? Você faria uma coisa mais assim, ó. Você vai usar o mesmo raciocínio. Vai nada, né? Porque você vai usar os pacotinhos prótos. Não quero que ninguém fique fazendo isso na mão, hein? Pelo amor de Deus. Nem tabelinha de livro rançoso, cheio de pó, que você olha na tabelinha de valor crítico, sabe essas coisas? Pelo amor de Deus. Isso aí é só para vender livro. Não, só para vender livro, não. Só para dar apêndice nos livros. Hoje em dia não se faz mais isso. Você abre qualquer ferramenta que é vagabunda, manda pôr lá 31.9 e ele te dá a integral e pronta. De algumas Fs clássicas e bem conhecidas. Mas vamos voltar aqui. Então, como que eu faria se fosse um teste de significância mesmo? Eu ia inverter a pergunta. Em vez de eu falar assim, porque eu perguntei aqui o seguinte, eu peguei, amigo, qual é a probabilidade de eu obter um X maior do que 31.9? Ele foi lá e calculou. E se eu não quisesse 31.9? Se eu quisesse 47.1? Pode isso? Pode. Ele ia lá e calculava. E se eu quisesse 78.3? Pode isso? Pode. Ele ia lá e calculava. O 31 está aqui, o 40 e pouco está aqui, o 71 está aqui. Maravilha. É sempre o mesmo procedimento. Mas então, por que a gente não inverte a lógica? Vamos falar o seguinte, qual é o valor que eu tenho que pôr aqui? Vamos chamar ele de X estrela. Não, mas aí você vai confundir com a variável aleatória. Vamos chamar ele de P? Não, P também não, que você confunde com probabilidade. Vou chamar ele de valor crítico? Vou chamar de valor X crítico. X crítico, olha que bonito. XC. XC estrela, não. X crítico. Vamos chamar de X crítico. Qual é o X crítico que eu tenho que pôr aqui de modos que dê 0.05 a integral? Posso perguntar isso? Pode. Porque eu te dava número e você calculava a integral. Você tinha um pacote mágico, você tinha um oráculo que eu te dava um número e ele calculava a probabilidade. Eu te dava um número e calculava a probabilidade. Você não sabe fazer isso, mas alguém sabe. Um programista aperta o botão e uma linha sai isso. Maravilha. Então, você inverte agora, logicamente, você inverte a pergunta. Quando você fala, qual é o valor que eu tenho que pôr aqui? Qual é o valor que eu tenho que pôr aqui? O X crítico até o infinito. De modo que a minha função vermelha, minha função vermelha, de modos que a minha função vermelha dê exatamente a probabilidade que eu quero. No caso, 0.05. Não gosto dessa probabilidade, mas tudo bem. Posso perguntar isso? Posso. É uma equação difícil? Com certeza. É muito mais difícil do que usar máscara e usar máscara. Se eu chegar e fazer isso aqui igual a 0, todo mundo sabe fazer isso na escola, né? Se eu te perguntar qual é o X que resolve, qual é o X crítico, sei lá, vou botar uns valores aqui. Se eu chegar para qualquer um aqui e falar assim, 35X quadrado, X crítico quadrado, mais 12X, mais 8, igual a 0. se eu pedir para você descobrir qual é o X crítico que eu tenho que pôr aqui para dar 0, você faz, né? Menos B, mais ou menos, raiz de delta, raiz de delta, dividido por 2, é o máscara. Lembra do máscara da escola? Você vai lá e faz. É uma equação que você sabe resolver. Essa daqui também é uma equação, só que você não sabe resolver. Mas é uma equação também, um pouquinho mais difícil, mas é uma equação também. Então, você chega lá, simplesmente fala, conceitualmente, é a mesma coisa. Pode ser que, na prática, seja muito mais difícil, mas para a prática temos computadores, não é mesmo? Conceitualmente, para você biólogo ou médico tentando entender o que está acontecendo mais profundamente, é só isso, é sempre a mesma coisa. Qual é o valor X crítico mágico que eu tenho que pôr aqui para a integral da exatamente 0,05? E por que 0,05? Ah, porque o conselho das vacas sagradas da medicina sentou um dia milhões de anos atrás e falou 0,20, 0,25, então vai ser e pronto. Porque sim, por enquanto, tem explicação de por que sim, mas por enquanto, é porque sim, porque Deus quis, eu quero esse número, mas eu não gosto desse número, eu gosto do 0,1, tá bom, o X crítico vai ser outro, né? Mas é só mudar, eu quero que conceitualmente você perceba que é tudo a mesma coisa. Bom, então para fazer isso, eu tenho que ir indo, 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 vou pôr aqui uns valores. Você acha que aqui está bom? Não, eu acho que aqui não está bom, eu duvido que essa área aqui seja só 5% da área total, então vamos mais para frente. Você acha que aqui está bom? Está chegando, mas ainda não. Você acha que aqui está bom? Pode ser, pode ser. Vamos calcular? Calcula. Aí calcula a área do X crítico aqui, dá 0,063. Ah, que droga, tem que ser um pouco menos. Então aqui não estava bom. Vamos fazer outra então, vai empurrando um pouquinho mais para lá. O que tal aqui? Faz de conta que eu achei certinho, tá? Achei certinho, puft. Aqui. Puft. Achei o valor X crítico verde que dá exatamente 0,05 dentro da precisão numérica que eu posso garantir no meu computador. Puft. Achei. Então quer dizer que esse é o valor que, esse valor, valor crítico aqui, é o valor que deixa para a sua direita 0,05 de probabilidade. Vamos chamar esse de P valor? Vamos chamar de P valor. P valor vai ser 0,05 e o X crítico que dá exatamente 0,05 eu vou chamar ele de, nesse caso aqui, só para ficar a estimativa decente, aqui era 31,9 40, isso aqui vai ser o sei lá, 103,1. Pronto. Então eu achei o valor crítico. 103,1. E acabou. Não é possível, professor, é muito mais difícil do que isso. É, eu estou mentindo para você, não acabou ainda não. Acabou a primeira... Professor, só um ponto, esse X crítico seria o marco 0, no caso, ali o ponto 0? Isso? No caso, no X crítico, na questão anterior, era aquele 31,9. No caso, desse de baixo, o nosso marco 0 seria esse 103,1. Ah, do marco 0, você diz da onde sai a integração? Isso. Isso mesmo. Esse valor, isso mesmo. É aqui, da onde, isso mesmo. É da onde sai o procedimento de integração. Quando eu saí aqui do X crítico, deixa eu botar aqui, eu acho que eu sei que deu errado aqui. Quando eu saí do 100,0, eu obtive a área roxa, que chegou perto, mas não era o que eu queria. Então, eu precisei ir um pouco mais para frente, até o 103,1. São números arbitrários na Davi tirada da minha cabeça, viu, minha gente? Sim, sim, com certeza. Não, é só para esclarecer. E aí, saindo daqui, o que você chamou de marco 0, saindo daqui, integrando até o fim, deu exatamente a área que eu queria. Maravilha. Primeiro passo, primeiro conceito importante para você ser capaz de fazer qualquer teste de significância, está aqui. É você achar o maldito valor crítico que tem exatamente a área que você queria. É resolver essa equação integral aqui que não tem nada de fácil, mas pode ser resolvida. Eu não falei quem era F, né? Não falei. Mas esse conceito que eu acabei de dar para vocês, ele vale para qualquer F. Em particular, os famosos valem para qualquer F. Vale para Fs que você não sabe escrever, do tipo sonumérico, como por exemplo essa daqui, pronto, acabei de inventar. Não existe nenhuma formulinha que faz essa função, tá? Existem para os Fs que são famosos, famosos do tipo a normal, a T de student, o que quadrado, a sei lá quem mais, e assim cada um vai ganhando seus nomes. Cada um desses testes que você já ouviu falar na vida, eles são baseados em alguma densidade de probabilidade que vai fazer a mágica no final. O T de student é um deles, o que quadrado é o outro, tem, ah, sei lá, tem vários, a beta é o outro. Cada teste ou cada procedimento que ganha na poação, não, o poação não vale porque o poação é desse tipo aqui, tá? É do tipo discreto, mas por enquanto eu estou falando das contínuas. Tudo que eu estou falando aqui no mundo do contínuo pode ter uma analogia no mundo do discreto, mas eu quero ficar com o contínuo, apesar de ele ser mais difícil e a galera sempre fazer isso depois do contínuo, fazer contínuo depois do discreto, eu quero ir direto para o contínuo porque esse é onde está a maioria dos problemas que a gente trata com dados tradicionais do tipo teste T, ou testes desse tipo. Tudo isso unidimensional, daria para fazer bidimensional sem problema. Bom, maravilha. Então tem, funciona quando é só numérico, funciona quando é famoso, funciona quando é não famoso, mas tem fórmula. Tem fórmula. Tem fórmula, mas eu nunca ouvi falar, mas eu, mas eu, eu, nunca ouvi falar. Também funciona. Conceitualmente é tudo a mesma coisa, tá bom? Mas é claro que quando você está estudando as coisas, você foca nessa, foca nessa, que são aquelas que davam certo desde a época dos antigos. mas hoje em dia com simulação computacional e com poder computacional na machine na mão de qualquer um hoje em dia, você pode fazer as que são só números, você pode fazer as que nunca ouviu falar tranquilamente, tá? A distribuição nada a ver no mundo dos grafos e das network medicine cheio de... É a mesma ideia. Você precisa ter uma PDF e aí você vai calcular qual é o valor crítico que engloba a probabilidade que te mandaram fazer. Tudo bem até aqui? Porque agora eu vou para a segunda parte. Fala aí, minha gente. Estou pior que a graduação? Fala aí. Fala, tudo bem? Tudo bem. Aí. Aluno de pós não tem vergonha de câmera. Vamos lá. Fala, sim, está tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Beleza. Então, você falou, nossa, entendi tudo. Calma. Você entendeu metade. Agora vamos para a outra metade. Agora você sabe fazer isso. Só que tem a perguntinha que não quer calar. Falou, professor. Entendi. Eu vou ter que pegar e calcular o valor crítico que tem a probabilidade e aí eu vou dizer se o meu dado é melhor ou pior ou se ele está significativo. Não é? É. Como faz isso? Não te contei a parte toda. Isso que eu estou te contando é uma integração de distribuição de probabilidade. Ela pode ser usada para outras coisas que não é só significância. Por exemplo, vou pegar essa vou usar essa aqui de novo como exemplo só porque já está desenhada. Ou seria mais rápido? Seria mais rápido talvez desenhar uma nova mas eu vou usar sempre o mesmo. Só porque ficou bonita. Eu gastei dinheiro infinito para fazer tempo infinito agora eu quero usar. Então, tá. Eu estou aqui na minha densidade faz de conta que eu até sei uma formulinha para ela, tá? E aí uma das aplicações que eu posso fazer é essa daqui que não é significância é diferente. Escuta, eu estou vendo que essa forma esse modelo aí ele me gerou uma curva que tem um máximo aqui. É a região de máxima probabilidade, né? Não. De máxima densidade de probabilidade porque não existe probabilidade no mundo contínuo. a probabilidade é a área não é a curva não é nenhum ponto mas eu estou vendo que aqui é o ponto máximo. Posso botar esse aqui é o ponto mais provável ele é a moda ele está na moda ele é o mais se eu tivesse que botar meu dinheiro em alguma coisa eu apostaria esse valor aqui, ó. Com certeza. Eu já nem lembro mais quanto eu tinha por um valor razoável. Se o amarelo era 31.9 esse aqui vai ser 31.9 é, 31.9 esse aqui vai ser 31.0 faz de conta que a moda está aqui esse é o valor de maior de maior densidade campeão se tivesse que apostar dinheiro em um valor eu apostaria esse mas como eu não sou burro eu não vou apostar num só porque não vai dar 31 certinho vai dar uma faixa em torno dele então eu vou fazer o seguinte eu vou abrir para um lado e para o outro e vou calcular a probabilidade de estar daqui até aqui pode isso? Pode você está no mundo das probabilidades isso não tem nada a ver com significância mas também é uma coisa que se faz a partir da PDF por isso que eu comecei minha fala dizendo PDF é tudo quando você tem a PDF você faz você deita e rola você cria índices para as pessoas se elas não gostam disso você cria alguma coisa para enrolar elas mas o fato é que isso aqui é tudo entre A e B qual é a probabilidade de estar entre A e B? posso perguntar? pode eu sei calcular áreas eu falo qual é a probabilidade de X que está entre A e B? pelo tamanho desse roxo que eu desenhei aí deve ser uns uns 85% vai mais ou menos chutando-se pela área pode isso? pode posso calcular qual é a probabilidade de C daqui pode 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 fazer o que você quiser pode calcular qual é o valor máximo pode de calcular qual é o valor mínimo não porque o mínimo é zero ele vai lá para o infinito posso fazer muita coisa com a PDF com a densidade de probabilidade em particular isso que eu acabei de fazer ou X maior do que X crítico igual a zero ponto deixa eu pôr igual fazer a mesma coisa que eu fiz no outro 5% essas são duas coisas que a galera adora no mundo da análise de dados não vou dizer na análise de dados experimentais uma coisa é você botar uma barra de erro barra de erro meu primeiro paper da vida com a professora foi meu primeiro paper da minha vida e meu primeiro paper com a professora Bentani que nos hosteia hoje quando a gente resolveu botar barras de erro em vez de ficar fazendo só o teste de de significância no Sage alguém lembra disso ainda? não ninguém mais sabe o que é isso Sage era uma técnica que existia porque não tinha nada melhor naquele momento de contar transcritos hoje em dia ninguém faz isso mas eu aposto que contar coisas continua na moda não é mesmo? enfim dois conceitos diferentes botar a barra de erro um intervalo de credibilidade não é o mesmo que de confiança intervalo de credibilidade acabou minha lousa você botar intervalo de credibilidade nada mais é do que fazer isso que eu acabei de falar acha o ponto que você garante que você postaria seu dinheiro o ponto de máxima densidade abre o intervalo em torno dele e fala pra mim e fala pra mim qual que é a probabilidade de estar nesse intervalo simples assim a probabilidade do valor estar no intervalo entre 30 e 40 e 40 30.1 e 40.6 a probabilidade de estar entre 30.1 e 40.6 é 85% mas pessoal é muito estranho falar 85% as pessoas gostam de 95% mas por quê? porque sim porque as mesmas vacas sagradas que decidiram lá atrás que tinha que ser 5% o p-valor elas também decidiram que o legal é barra de erro de 95% porque 95% eu me sinto seguro e é tudo uma questão de segurança não é mesmo? então tá bom se esse aqui não presta tem que expandir um pouco mais eu vou ter que expandir pro lado mais um pouquinho aqui não, amarelo eu já usei deixa eu pegar outra cor preto se você for um pouquinho mais pra cá então em vez de 30.1 vamos descer pro 29.7 e expandir um pouquinho mais pra cá pro 41.2 tô inventando esses números hein gente se você expandir um pouquinho mais e agora fizer a área que é essa área a mais do que o do que o roxinho era essa que já tinha era o roxinho e mais um pouco o roxinho e mais um pouco se você calcular essa área você vai ver que a probabilidade de estar entre 29.7 e 41.2 é 95% ai que sorte achei vocês estão percebendo que é a mesma filosofia de antes só que agora a integral não é mais essa agora a integral é assim na mesma função f agora a integral é me deu a e b a equação ficou dupla me deu a e b tal que a função era vermelha me deu a e b tal que que a probabilidade no final seja 95% por que 95% porque não é 99% o dia que for 99% eu faço para 99% totalmente arbitrário mas são clássicos as pessoas gostam desses intervalos de credibilidade que tem esses números ninguém nunca pede um intervalo de credibilidade de 93.8% por que? porque é esquisito mas 93.8% é tão arbitrário quanto 95% mas é um fato da vida então você resolve essa equação agora você tem que achar a e b que resolvam isso tem muitos a e b possíveis então a gente põe a e b em torno do ponto de máxima densidade de probabilidade e assim você faz seu intervalo de credibilidade aí você chega lá e fala que a quantidade de não sei o que x é qual que era o máximo mesmo? 31 eu nunca lembro assim o amarelinho lá que eu chutei 31.9 ele é 31.9 e o intervalo de máxima de máxima não o intervalo de credibilidade é de 95% é daqui até aqui quantas vezes você já não viu um treco desse num paper? muitas vezes né? e aí que está escrito 95 pequenininho só para você saber que é de 95 por idade então esse é o valor x chapéu só para dizer que foi estimativo ficou feio peraí peraí 95% x chapéu é isso pronto tudo bem até aqui? estimou botou uma barra de erro também conhecida como intervalo de credibilidade é você já deve ter visto isso em algum lugar tá em tudo quanto é paper é assim que calcula esse é um dos jeitos o jeito mais prático e mais direto e que é na verdade o que está na cabeça das pessoas o intervalo de confiança que é o que a maioria das pessoas frequentistas no mundo médico realmente reporta não é isso que está na tela apesar de que quem está reportando pensa que é então é uma loucura isso tá? nem parece ciência parece arte o estatístico do paper sabe mas os usuários os biólogos o PI o cara cujo e-mail está na reta tenho certo eu aposto uns meses de salário aqui que 93.8% dos PIs não sabe que o que estava na cabeça dele era isso ops peraí o que estava na cabeça dele era isso mas o que foi calculado no método blubs que venderam para ele não é isso eu não estou querendo reproduzir meu orientador que sempre foi causão e incendiário quase quase reformista ele e o Lutero assim ó o cara que mas foi ele que abriu minha mente porque até eu chegar nesse mundo das probabilidades eu pensava que o que estava sendo reportado era o valor e a probabilidade dele estar entre A e B mas não é isso que é reportado nos intervalos de confiança o que é reportado no intervalo de credibilidade é o que você estava pensando mesmo dessa figurinha mas por que eu estou apresentando isso agora porque eu quero que você veja que essas duas entidades super mega importantes do mundo da análise e leitura crítica de papers com dados vem do mesmo lugar vem da maldita da pdf ela é poderosíssima ela que faz acontecer bom mas voltando então tudo bem até agora porque se deixar eu vou falando eu sou falão eu só estou vendo a Camila e ela está com aquela cara de o resto eu não estou vendo tudo bem eu vou dar aula só para você tá Camila se você fizer a cara de eu paro se você fizer a cara de eu continuo tá bom só uma pergunta professor com relação ao marco zero não sei se é bem esse o termo correto não é por isso que eu demorei um pouquinho para entender o seu termo eu posso usar ele é realmente zero é tipo 0,000000 ele não é zero não ele não é zero então tá então não vamos mais usar a marca zero de termo tipo por exemplo a chance a chance não tipo eu quero o número 31 por exemplo tipo ele é zero 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 exatamente zero por quê? porque a probabilidade no mundo contínuo isso deu nó na cabeça dos gregos então você não precisa ter vergonha nenhuma de não entender também porque isso não é facilmente entendido você tem uma curva isso também tá na essência do cálculo qualquer ponto aqui qualquer pontinho um ponto ele tem largura zero a largura é zero e portanto a integral que vai de 31.1 até 31.1 não importa o que tem aqui dentro é zero porque não tem largura é nesse sentido eu tava pensando em outra coisa é zero mas aí você fala professor como é que pode ser zero se eu tô vendo aqui ó esse é Joãozinho e ele tem x igual a 31.9 sei lá já esqueci 31.9 aqui ó ele tem 31.9 e ele existe tá aqui mas ele mas ele não devia existir não não é isso porque quando você tá lidando com as probabilidades você tá pensando em termos do histograma infinito que tem uma largurinha zero quando você tá falando de dados no sentido de de dados de jogar de tais ou moedas aí as coisas que podem acontecer são finitas ou é ou é um ou é dois ou é três acabou então cada uma delas tem um peso concreto atribuído a ela que tem uma probabilidade de acontecer mesmo que seja quase zero mas tem é aconteceu a probabilidade de acontecer é tanto não pode ter eventos que a probabilidade seja zero qual é a probabilidade de sair oito no dado zero mas aí é problema de modelagem quem mandou você pôr o oito no dado não é mesmo a menos que seja um dado que tem oito faces enfim voltando então quando é discreto assim Joãozinho pode ter quantos irmãos um dois três quatro cinco seis e a probabilidade de dar algum deles é em princípio conhecível quando é um negócio contínuo qual é a altura de Joãozinho Joãozinho pode ter qualquer altura entre valores razoáveis ele não pode ter seis metros de altura mas ele também não pode ter zero nem meio centímetro certo Joãozinho tem um range mas dentro daquele range ele pode ter qualquer valor e a probabilidade dele ter um valor específico é zero apesar dele ter um valor específico que é o dele olha que loucura exatamente é um escuro entendendo as pessoas quando elas passam do contínuo para o discreto é um negócio que não precisa ter vergonha de demonstrar seu desconforto porque é quase um coisa de matemática um artefato da matemática pode ser foi o único jeito que os matemáticos encontraram para make sense de tudo de fazer tudo bater com tudo e de dar tudo certo é fazer as densidades de probabilidade e aí fazer a integral debaixo da curva como sendo a probabilidade aí sim mas é assim que é e pode ficar pior porque às vezes você tem objetos que não aqui nesse caso é unidimensional a gente sabe explicar o que é x você pode ter objetos que você nem sequer consegue enumerar todas as configurações possíveis da rede por exemplo e mesmo assim você consegue fazer inferências sobre ela então é por isso que é bonito mas isso realmente não está no nosso bico de hoje mas o seu desconforto ele é justificável as pessoas todo mundo fica meio assim mas é assim que é a probabilidade de um valor específico contínuo é zero mas de uma faixa não e aqui é justamente isso que a gente fala então a gente diz que cadê onde que eu pôs deu esse valor qual a probabilidade da 31.9 zero mas qual a probabilidade do valor do valor que a gente o valor verdadeiro o verdadeiro estado da natureza de x estar entre 29.7 e 41.2 95% eu garanto com 95% de chance que é alguma coisa aqui no meio e o meu melhor chute é 31.9 mas qual a chance de dar 31.9 zero do mesmo jeito que é zero dar 32.9 do mesmo jeito que é zero dar 31.8 todos esses valores determinados pontuais eles tem zero de chance de probabilidade de acontecer apesar de eles acontecerem não é louco isso? tem toda uma área da filosofia da estatística não vou entrar nisso hoje não beleza então tá voltando tudo isso que eu falei até agora sai das PDFs probability density functions o histograma com dados infinitos histograma perfeito com dados infinitos maravilha eu falei do intervalo de credibilidade e falei um pouquinho do teste de significância mas eu falei como a probabilidade é calculada no teste de significância não falei como é que chega lá então agora eu quero voltar nisso beleza uma vez que eu convenci vocês que PDF é tudo que é o coração da coisa agora tá na hora de chegar nas PDFs famosas como é que chega na PDF do T student ah então tá eu quero fazer um teste estatístico de verdade pro senhor o T de student eu tenho lá duas amostras eu tenho X eu não tenho muita originalidade pra nomes então vai ser tudo XY não necessariamente significando a mesma coisa tá o X não vou chamar de A eu tenho A e eu tenho B pronto e eu tenho duas populações eu vou lá e meço X1 X1 X2 até chegar em XNA e aqui tem Y1 Y2 até chegar em YNB eu pus NB porque NA e NB não precisam ser do mesmo tamanho né você pode ter uma amostra que tem 70 de um lado pô mas aí é muito pior é mas acontece então você tem 70 aqui e 98 aqui pronto pode isso? pode então aqui NB seria igual a 98 e aqui NA seria igual a 70 pode fazer isso? pode aí você quer fazer o teste T pra saber se tem diferença significante entre eles o teste T assume uma tonelada de coisas muitas delas injustificadas mas tudo bem era o que tinha pra hoje naquela época hoje em dia a gente devia parar de aprender e fazer essas coisas só quando realmente não tiver outro jeito mas não como primeira não como primeira linha de tratamento com seus dados não devia ser isso não bom mas não vou discutir com isso agora o que o teste T assume? ele fala assim se se nem falei se isso é verdade suponha vamos fingir que os dados seguem uma normal o que quer dizer isso aqui? vamos supor que A e que B segue em uma normal como assim? então de todas essas funções densidades probabilidade que existem tem algumas que são famosas e elas são famosas em geral quando tem nome é porque é famoso e elas são famosas porque elas são úteis essa é uma famosa quem conhece essa? todo mundo já viu essa na vida é a normal também conhecida como gaussiana é uma distribuição clássica que está aí em tudo quanto é livro todo mundo tem que ter visto ela na vida que ela é definida por dois parâmetros um de locação e um de dispersão para falar mais normalmente não vou falar mais normalmente vou falar mais coloquialmente um parâmetro que diz onde é que ela está está aqui está perto de um valorzinho que eu vou chamar de mi para ficar igual todo mundo para ficar tradicional eu podia chamar de m vou chamar de m só para não ficar tradicional tem aqui um valorzinho que mostra onde ela está e um valorzinho que mostra a gordureza dela que eu vou chamar de sigma ou podia chamar de g de gordureza mas aí você vai entrar no wikipedia vai pegar seu livro da graduação e nada vai fazer sentido só porque eu troquei as letras então eu vou fazer a letra igual de todo mundo só para não ser diferentão mi é a locação e sigma é a gordureza a dispersão esse sigma e esse mi são conhecidos como média e desvio padrão só que não devia ser esse nome porque na verdade é um parâmetro de locação e um parâmetro de dispersão é a raiz da variância mas então por que todo mundo chama de média e desvio padrão porque depois mais para frente na disciplina você vai lá fazendo no final você descobre que quem que dá esse mi é a média e quem que dá o sigma é o desvio padrão e aí todo mundo começa a falar que tem uma normal com uma média e um desvio padrão mas isso do ponto de vista lógico você não sabia é spoiler você já está contando que ele morre no final não devia teoricamente teoricamente não precisaria não saber nada disso e isso é uma coisa que dá muita dor de cabeça para os não iniciados ou pelos que tem pouca iniciação porque você começa a acreditar que todas as distribuições importantes todas as densidades importantes do universo tem que ter média e desvio padrão isso não é verdade você precisa de algum parâmetro números que expliquem que determinem perfeitamente essa curva se eu te der um número que chama mi que é igualzinha a média mas eu não te contei isso ainda e te der um número que chama sigma que é igualzinha a desvio padrão mas eu não te contei isso ainda você desenha perfeitamente esse sino e ele é um clássico dos clássicos ele serve para muitas coisas e em particular para fazer teste de teste T tudo bem? faz sentido minha gente? existe muito mais de onde isso veio a última coisa que eu quero é dar uma noção de que isso aqui é tudo que importa ao mesmo tempo eu sei que é uma disciplina só no meio de um monte de outros então nós vamos ficar com essa mesma que é a mais famosa tudo bem? mas o raciocínio que está por trás que eu vou te mostrar agora dos testes de significação mesmo professora você está ainda aí? até que horas a gente tem mesmo? eu esqueci obrigada eu estou quanto tempo? a gente tem até 5 até 5 mas a gente vai fazer um intervalinho para fumar para morrer um pouquinho a gente morre um pouquinho cada dia eu não é só ela se bem que agora com online não precisa fazer intervalo você só mete bronca e tudo bem por isso que eu fico sem a câmera para não dar mais exemplo para as crianças entendi quando eu for cutucar o nariz eu estou mentindo vai foca que está gravando os caras na psiquiatria tudo gente tudo pessoal tudo formal aí a gente fica essas palhaçadas volta então tá então daqui a pouco a gente faz um intervalinho para tomar uma água mas enquanto isso eu vou falando então eu preciso de dois números para identificar perfeitamente a figurinha do sino spoiler alert é a média e o desvio padrão dois números existem outros dois números que identificam outras distribuições e assim vai indo mas hoje eu vou ficar só com essa vou perguntar uma coisa que eu sempre tenho dúvida posso? pode você vai dar a turma também quando você fala parâmetro para essa eu entendo que dois rolam mas de repente tem curvas tem distribuições que eu não consigo redesenhar ela só com dois perfeito perfeito você pode ter um negócio assim tipicamente acontece isso quando tem duas populações misturadas e você não sabia sei lá tem os que vão bombar e os que não vão sabe? não é nota de gradação de verdade não é assim tem os que não sabem nada e os que sabem não tem um meio aqui não mas enfim mas aqui nós estamos na pós e na pós não é assim esse aqui por exemplo é um que só dois números não vai rolar provavelmente você vai precisar de três ou até quatro para escrever uma formulinha que faça o camelo então voltando a sua pergunta é sempre dois? de jeito nenhum a gente tenta fazer ao menos é possível fazer com um? sim tem curvas como por exemplo essa daqui só faz assim decaimento exponencial só um número fala exatamente qual é a curva põe ela no seu lugar perfeito com um número você escreve ela e acabou mas isso quer dizer também quanto menos parâmetro menos informação ela pode te dar menos flexibilidade essa aqui tem mais flexibilidade porque ela consegue fazer duas morrinhas então você não precisa de mais aí a minha pergunta era justamente como que eu sei quantos parâmetros é bom? ah então é outra coisa deixa pra lá não não eu posso falar porque eu disse no começo que eu queria justamente responder dúvidas também existem procedimentos pra isso model selection mas você você não sabe é muito importante por esse mente você não sabe qual é você descarta os que não devem ser tá é bem coisa de médico mesmo você vai descartando o que não pode ser então por exemplo se eu botar 20 parâmetros pra esse morrinho vai dar certo? vai mas 19 também vai e 18 também e 17 também quando chegar em 1 não vai mais dar certo aí o que você faz? você usa a navalha a navalha do Walken você fala bom vou ficar com 2 então porque 2 fez o serviço 1 não fez 3 fez 4 fez 5 fez e aí a galera da estatística começa a inventar moda mas são coisas bacanas tentando matematizar essa noção de pois muito parado um negócio de uma penalização então se você botar 20 parâmetros é pedágio te dou 20 parâmetros mas vai custar mais caro e aí você faz quer saber? acho que eu não quero fazer com 20 não esse raciocínio é matematizável com um termo na sua somatória lá que é a penalização que meio que vai te penalizar e punir por ter posto parâmetro demais porque se não tiver penalização você mete 300 parâmetros vai ficar lindão só que não tem sentido nenhum entendeu? mas pode? pode só que é besteira mas pode então existe uma forma de matematizar esse conceito intuitivo que a gente tem de less is more ao mesmo tempo que se você botar um parâmetro só você descobre que não existem procedimentos que não cabem hoje mas existem que dizem assim ah não não é pouco não ficou ruim e aí você vai entendeu? essa ideia se aplica desde achar a distribuição certa até fazer o fitting da regressão até fazer não sei o que por isso que eu queria falar de ideias hoje porque essas ideias elas permeiam vários no mundo ainda mais que é uma aula só quando você tiver o seu específico para valer você pegou o paper e teve que ver o método de fulano para entender as coisas mesmo você tem que procurar no método do fulano você tem que procurar essa roupagem que eu estou te falando cadê a pdf dele o que foi que ele usou para tal coisa aí você entende melhor senão fica parecendo que as coisas são muito mais diferentes do que realmente são ponto número um e ponto número dois você não consegue apreciar quando você realmente encontrou o negócio que você queria quando você consegue conceitualmente ver assim e você bate o olho no método de Sblebsons e ele faz o que você queria você faz olha só o cara usou a distribuição certa é por isso que deu certo entendeu é importante para apreciar os métodos beleza então vou voltar aqui o que eu estava falando ah então nesse caso classicão a normal também conhecida como gaussiana dois números são necessários para desenhar a figura bem bonita eu já te adiantei que esses dois números são a média e o desvio quadrado então beleza aí volta aqui a gente estava fazendo um teste a gente tinha nossas amostras cadê as nossas amostras ah tinha aqui o conjunto A tinha o conjunto B então o teste T por exemplo ele assume o que quer dizer assume assume é um negócio muito mais forte do que a gente pensa ele finge ele fala por falta de ideia melhor isso que eu fico puto hoje em dia às vezes com análise de dados porque às vezes você está numa situação de situação real onde você não precisa fingir desculpa muta aí dá uma mutação uma mutação essencial hoje em dia tem casos onde as pessoas têm dados na mão onde não precisa fingir essas coisas mas por falta de ter tido uma disciplina ou por ter ficado com livros rançosos a vida inteira ela assume coisas ou para satisfazer editorial board de revista que também não sabe a diferença das coisas assume certas coisas que nem precisavam mas para explicar o teste tradicional eu vou assumir então você assume que aqui tem que ser um Mi A e um Sigma A porque ninguém falou que eles eram iguais não é mesmo? a média não precisa ser igual e o Sigma também não e aqui tem um Mi B e um Sigma B quando a gente faz biostatística na graduação e tal quando está começando as pessoas para pegar leve com você começam devagar começam assumindo que esse é igual a esse só deixa a diferença nesse para ir devagar para ser didático mas às vezes acaba tendo um efeito contrário você acaba achando que como foi só aquele que você entendeu e os outros você não entendeu mais aí você começa a achar que o mundo é assim não, não é pode ter qualquer variância pode ter qualquer desenho padrão é um dado que saiu aí beleza então assume se se o mundo funciona desse jeito então se funciona assim então aí você vai perguntar mas se não for assim então não é mas se o mundo fosse desse jeito então existe um resultado teórico que diz assim se você pegar a estatística T o que é a estatística T? uma continha daqui a pouco eu explico ela mas se você pega a estatística T e finge que não tem diferença entre Mi e B então a estatística T vai ter a distribuição T de student que é uma distribuição eu já vou voltar fica tranquilo mas a distribuição T de student é um negócio assim é uma coisa que fica em torno do zero parece esse sino mas não é é um pouco mais gordinho assim vai ficar muito bom um pouco mais assim sei lá não sei desenhar a estatística T direito e é parametrizada também por duas coisas uma locação não, a locação não precisa porque é sempre zero e tem o grau de liberdade o grau de liberdade é o numerinho que descreve essa PDF PDF do teste T que eu ainda não expliquei muito eu só estou pedindo para você entrar nesse meu paradigma se alguém te der de presente essa distribuição essa densidade quer dizer se alguém saiu de algum lugar que você confia não foi no zap zap dos seus primos foi em algum lugar de confiança se alguém te falar que a distribuição do teste T a distribuição do seu teste é essa chegou a hora de calcular o p-valor calcular o p-valor é dizer qual é a probabilidade do valor que eu obtive ser pior ou melhor dependendo do que você está falando pode ser melhor ou pior ser mais extremo mais extremo do que a estatística nula do que a distribuição nula do que a distribuição T nesse caso aqui então seria o meu T crítico que eu calculei qual é a probabilidade disso aqui? esse você calculou você calculou eu ainda não falei como mas você calculou e esse é uma variável aleatória variável aleatória com o que eu tentei te ensinar agora há pouco você já sabe que bom é uma variável aleatória que segue essa pdf T é só pegar e calcular eu ponho meu T crítico lá ponho meu T crítico lá e calculo essa área e pronto se der pequena 0.00001 vou falar que a minha diferença entre os grupos é significativa se der grande tipo aqui se der 0.31 que é muito grande eu vou falar que a diferença não é significativa pronto acabou fiz o teste de significância pendendo vários detalhes ainda mas a ideia do negócio é essa você pega seus dados pega seus dados calcula uma função deles que se chama T então é uma função deles do x vetor e do y vetor põe lá seus dados com alguma funçãozinha que daqui a pouco a gente vai explorar mas é alguma função sei lá média média é legal mas média tem alguns problemas mediana pode ser vou calcular o máximo pode ser vou calcular a média quadrática pode ser alguma algum numerinho que sai dos seus negócios o mais tradicional é o x barra e o y barra que é a média que todo mundo conhece mas não precisa ser isso pode ser alguma outra coisa toda vez que você tem uma função de função alguma coisa que você entra seus dados e cospe um número no final você tem uma estatística uma estatística não é o feminino do estatístico o que fez graduação estatística não é isso uma estatística é uma função dos dados qualquer função inclusive as inúteis por exemplo pegar o máximo pode contar que aqui no meio tem o maior valor deles pode isso é uma estatística é sem graça não vai te levar muito longe mas pode a estatística mais tradicional é a média então eu podia simplesmente chegar e falar assim vou chamar de v de vêncio x barra menos y barra pode isso e aí eu vou ver se a diferença se a diferença for maior do que zero é porque tem diferença entre os grupos se for menor do que se for é pronto se for maior do que zero é porque x é maior do que y pode fazer isso pode mas é muito primitivo é muito tosco ninguém faz isso isso aqui é muito simplista sabe porque pode ser que seja só um pouquinho pode ser que x barra menos y barra seja sei lá 0.3 é não 0.813 é muito pouco pode ser que seja menos 1.25 como é que você sabe se essa diferença se esse efeito opa não ainda não pode falar isso se essa diferença é suficiente não é suficiente então simplesmente a estatística vêncio que eu acabei de inventar é muito pobre ela não ela não resolve pode fazer isso pode é boa não os antigos já superaram isso faz tempo então é ruim isso é ruim mas pode é uma estatística aí os caras resolveram dar uma elaborada e se a gente fizesse sei lá x barra menos y barra mas aí a gente pondera-se o x barra pela variância de x e pondera-se a variância de y opa e está começando a aparecer um negócio legal vou chamar isso de vêncio 2 pode isso? pode também vai ser útil? também não ficou melhor do que essa primeira ficou melhor do que essa primeira mas também não é muito útil e assim você começa a explorar e as pessoas exploraram no passado ruim também até que um dia não, não foi assim até que um dia as pessoas foram tendo ideias provando que uma era melhor que a outra e tal estou contando a história da carochinha até que um dia era uma vez Moisés voltou da montanha e disse que o legal mesmo era usar o T o teste T que eu nunca lembro a formulinha deixa eu colar aqui a estatística T quer dizer T vocês não estão vendo minha tela T T statistics eu nunca lembro a formulinha completa já devia saber mas também aí se você não soubesse você pode falar pô o professor que dá aula disso eu não sabia porque que eu tenho que saber eu uso eu de desculpa deixa eu ver a formulinha do T a história não quero a história predição também não quero mais frequentemente até estatística usada cadê não gostei dessa daqui vamos pôr no student's T test para a gente ver direto do student's T test estou abrindo wikipedia para lembrar da formulinha tem a fotinha do cara achei pronto não mas essa não é de duas de duas de duas amostras eu quero de duas amostras achei pronto vou copiar e colar do wikipedia aqui copia ops eu devia saber isso de cabeça eu devia mas aqui agora eu estou tão computacional aqui ó pronto formulinha o T de o student que não era student já era master e que também não chamava student disse assim por que que a gente não propôs e essas coisas quando você está vendo no livro é muito mágico eu proponho isso o cara tira da manga assim eu quero que a estatística seja essa não é isso essas estatísticas do passado dos antigos elas eram propostas por causa de suas propriedades teóricas não é à toa que T é assim e não assim do jeito que eu falei porque às vezes você pode ter uma ideia maravilhosa para estatística porque a gente não faz estatística no sentido de função dos dados que mede o que você queria mesmo linda só que aí ela não permite você fazer o teste de significância porque ela não tem as propriedades que eu vou falar agora então essas coisas foram no passado escolhidas a dedo para dar certo no final entendeu a estatística T é uma dessas então o que está falando aqui na estatística T ela diz o seguinte vamos medir a diferença dos grupos da seguinte forma vai ser a média do primeiro menos a média do segundo beleza isso aí faz todo sentido só que vamos pesar vamos pesar essa diferença não vai ser só uma diferença T e pronto vai ser chique vai ser T vamos pesar essa diferença por mas aqui está escrito por raiz de 2 vamos já direto por esse raiz de 2 cancela com esse não vou fazer com essa anotação do Wikipedia que não gostei vou fazer assim vamos pesar pelo desvio padrão que ele está chamando de X1 mas eu chamei de A esse aqui era A esse aqui era B mais o desvio padrão de B vamos fazer em relação ao desvio da amostra toda dividido por N no final e esse N na verdade ah mas aqui ele está falando quando as duas tem o mesmo tamanho perdão eu peguei a eu queria quando as duas não tivessem o mesmo tamanho peraí eu copiei e colei errado desculpa minha gente eu queria copiar e colar esse outro eu vou voltar vou voltar para não ficar registrado errado eu peguei o exemplo justamente aquele simplesinho onde as varianças são iguais sabe onde o tamanho das amostras é igual e o nosso de hoje é totalmente genérico perdão agora eu vou copiar e colar o certo aqui pronto pronto é até mais fácil de entender pronto tirei lá do Wikipedia tá bom depois você consulta pô mas o Wikipedia cara isso aí tem tudo quanto é livro inclusive no Wikipedia bom então qual que é a estatística T dos dados aí em vez de eu pegar simplesmente a diferença entre a média 1 que no nosso caso é xa menos y barra a b na notação do Wikipedia tá x1 x2 tá em vez de eu fazer isso eu vou fazer isso mas eu vou pesar por um fator que vai levar em conta as varianças levar em conta conjuntamente as varianças você tem alguma outra ideia melhor? talvez talvez esse texto seja uma bocaria talvez você possa sugerir outras coisas mas o fato é que a estatística tem as propriedades mágicas que nós precisamos para calcular a significância estatística se não tivesse talvez hoje em dia o Gosset o estudante o student talvez tivesse proposto outra coisa tá? isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro ao quadrado mais b ao quadrado dividido por n a dividido por n b pronto então você faz essa continha e aí agora a gente chama isso aqui de T essa é a continha que você faz nos seus dados uma continha você pega dá para fazer até no Excel você pega cadê os seus dados pega esse aqui tira a média se a gente tivesse um curso inteiro e não somente um dia eu abriria o meu R aqui eu abriria um Excel a gente faria um exemplo isso aí você vai ter que assistir o vídeo em casa depois e fazer você mesmo o exemplo para você se convencer porque senão fica muito nublado faz a média desse faz a média desse que maravilha obtém um número pega esses dois números e faz a diferença faz até a regrinha de mágica faz a diferença pega esse resultado e divide por a raiz de uma coisa que coisa? o desvio padrão de um ao quadrado dividido pelo número que tinha mais o desvio padrão do outro ao quadrado dividido pelo número que tinha no outro acabou isso aqui vai dar 731.8 vai dar um número um número é a sua estatística T é a diferença só que em geral esse número não é intuitivo se eu tivesse feito a minha estatística V de vêncio a diferença das médias ele é mais intuitivo a pessoa que está trabalhando com os dados sabe o que quer dizer se isso aqui fosse sei lá tempo decorrido entre uma piscadela e outra sei lá o que você está medindo aí vocês falaram o que vocês estão fazendo no começo mas eu já esqueci então põe o seu problema preferido aqui no lugar altura de criança é o básico todo mundo fala das alturas das crianças porque elas seguem uma normal então tudo isso vai dar certo no final os livros adoram pegar como exemplos coisas que vão dar certo no final porque afinal você está aprendendo já vai começar com coisa difícil então começa com uma que dá certo mas é totalmente didático está cheio de exemplos que não dá certo pega seus números e calcula tudo isso e vai dar esse número se você faz a diferença entre a média de uma média e do outro é uma coisa intuitiva é uma coisa que quem está trabalhando com o negócio fala ah tá então a diferença entre as minhas populações é de 25 e você tem uma noção do que é 25 mas é ruim isso porque não leva em contra a variância a variabilidade pode ser que aqui tinha desde 21 até 22 e aqui tinha desde 13 até 25 a variabilidade nessa amostra é muito maior do que nessa só fazer a diferença entre as médias é muito pobre porque não captura a variabilidade dos grupos é por isso que as pessoas sempre usam a variância de alguma forma em particular na forma do teste T maravilha fez o teste T e dá um número não intuitivo mas ele é basicamente uma diferença ponderada pelos desvios padrões gerais de todo mundo deu para entender isso? isso é muito importante é muito importante porque o que muda de um testezinho para o outro é isso o teste diz full options que eu acabei de inventar o cara vai lá ele vai lá e inventa outra não quero ter não eu quero full options então é um símbolo assim full options diz para fazer esse aqui ao quadrado menos esse aqui cubo dividido por raiz só disso e aí raiz cubo é um negócio nada a ver mesmo que seja nada a ver e que não vai levar nada de útil é permitido e aí o cara vai ter estatística de full options igual você tem a estatística T é um número que sai da sua amostra só que a estatística T ao contrário da de full options que eu acabei de inventar ela tem umas propriedades legais diz a lenda e é todo o exercício todo mundo que fez pós em estatística na vida tem que fazer essa lista de exercícios mas vocês não precisam diz a lenda que se se não tiver diferença não tiver diferença entre o locação de A e B se não tiver diferença entre locação de A e locação de B ou seja as médias mas eu vou falar em voz baixa porque não é preciso mas agora entre aspas se não tiver diferença entre as médias mas entre aspas tá é bem isso é quase isso mas eu já não tô a fim de entrar nisso senão vocês vão se perder se não tiver diferença entre A e B então T essa estatística T segue uma distribuição de T de student com parâmetro nu que eu já esqueci também deixa eu pegar do Wikipedia exatamente como é o parâmetro nu ah com grau de liberdade vixe eu vou tirar uma cópia porque eu não com grau de liberdade calculado como esse aqui esse monstrito aqui calculado como isso esse parâmetro aqui que eles estão chamando de DF de degrees of freedom graus de liberdade também classicamente chamado da letra nu vou mudar aqui pra ficar DF DF a T de student cuja fórmula também eu vou pôr e tirar só pra não assustar ninguém vou botar aqui a fórmula do PDF de student não PDF de student vai voltar um monte de PDF PDF student test vai voltar imagina quantos PDF não voltaram aqui cadê o PDF do student um momentinho só achei essa daqui students T distribution ela tem esta cara aqui só pra assustar e dar uma de gostoso tá só pra vocês falarem nossa não precisa saber nada disso não tá mas é tá no contexto eu tô mostrando ó esse monstrinho aqui ó esse monstrinho é o F eu usei vermelho aquela hora esse monstrinho F de nu o F esse monstrinho onde gama também é um negócio que é uma integral que eu não não vou entrar no mérito disso esse monstrinho aqui ele desenha a PDF do T e a PDF do T é um negócio assim centrado no zero e a gordice dela depende dessas cotinhas aqui a gordice dela depende dessas cotinhas depende do nu que por sua vez depende do desvio padrão e do tamanho da amostra então é todo uma amálgama de coisas que vem da sua amostra que faz com que a densidade de probabilidade teórica do sem graça seja conhecida então agora deixa eu explorar isso aqui o que quer dizer teórica do sem graça por que eu tô fazendo essa onda toda né no passado era muito importante você ser capaz de olhar pra esse T não ainda é né mas aqui daquele jeito olhar pra esse T que na sua amostra deu 731.8 e aí isso é grande ou é pequeno isso é significativamente estatístico ou não a diferença entre as amostras A e B a diferença entre as médias é ou não é estatisticamente grande é a pergunta de um milhão de dólares é aquela que a gente tá querendo resolver aqui né é isso que a gente quer saber a diferença entre as minhas existe diferença entre os valores entre as médias das minhas populações aqui do A e do B existe ou não existe a estatística T fala ela não responde sim ou não ela não fala que existe ou não diferença o que ela fala é 731.8 aí você fala pô não foi isso que eu perguntei ó estatísticas eu perguntei se tinha diferença aí o T fala 731.8 aí você altera a sua pergunta você pergunta assim a diferença de 731.8 é relevante é estatisticamente significativa aí o método fala não sei o que eu posso te dizer é se não tivesse diferença nenhuma se não tivesse diferença nenhuma se A e B fossem iguais então a sua estatística T estaria distribuída desse jeito é isso aí você fala pô cara não me ajudou de novo você tem seus dados e você pergunta tem diferença entre as amostras a matemática responde não sei se tem diferença entre as amostras o que eu sei é que a diferença T é de 731.8 aí você fala pô tá bom não foi isso que eu perguntei matemática ô matemática 731.8 é grande ou é pequeno a matemática te fala não sei tá vendo quantos níveis tem então quando você lê o paper e o cara lá na frente fala não 0.05 então significa que eu tô ah cara fala sério vai estudar mais não é bem assim não mas tudo bem todo mundo aceita isso é amplamente universalizado só os iniciados da arte tem esse nível crítico nível crítico a palavra proibida só os iniciados na arte tem esse grado de pentelice pra dizer opa não é bem assim se não tiver jeito melhor minha gente é assim que tem que fazer mesmo tá eu não tô recomendando você queimar tudo e vender coco na praia não é isso mas você tem que saber que tá cheio de layer upon layer upon layer de assumptions e hipóteses e veja bem até chegar no seu resultado mas ele é o melhor que poderia ser feito mesmo do ponto de vista matemático então você pergunta matemática qual a diferença qual a diferença entre as minhas amostras ela vai lá e calcula aí você fala isso é relevante ela fala não sei aí ela fala eu só sei que a diferença t é 738 aí você fala isso é muito ela fala não sei o que eu sei doutor é que se não tivesse diferença nenhuma se não tivesse diferença nenhuma o seu número t tinha que flutuar em torno do zero claro né se não tem diferença nenhuma o mais provável é dar zero tinha que flutuar em torno do zero com essa cara aqui ó aí você faz hum tá obrigado e é agora nesse momento que você conecta tudo que eu falei na segunda parte com o que eu falei na primeira parte aí você lembra pô o cara tinha falado pra mim o senhor tinha falado pra mim que quando eu tenho a pdf eu posso fazer perguntas pra pdf então já sei vou perguntar qual é a probabilidade do acaso do random do sem graça do controle negativo teórico aleatório que isso aqui nada mais é do que um controle negativo essa é a pdf é a distribuição de probabilidade do controle negativo teórico é o que como é que ficaria o experimento se eu soubesse que não tem diferença nenhuma ficaria assim esqueci de pôr aqui ficaria assim o calculinho de t no controle negativo teórico ficaria assim ah é e aí vem o golpe final que é a essência dos testes de significância você vai pegar o seu valor de 731 e falar mas mas o seu matemático eu obtive 731 será que o acaso só porque sim será que uma coisa que não tem diferença nenhuma conseguiria fazer 731 de score só pela flutuação não sei vamos ver aí você vai lá e põe 731 aqui 731 ponto 8 e calcula se o controle negativo consegue fazer igual ou melhor igual ou mais extremo qual é a probabilidade do controle negativo t grande ser maior do que o valor que eu vi do que o meu t estrela medido de verdade na minha amostra ou melhor ou seja p qual é a probabilidade de t ser maior do que 731 ponto 8 e aí por esse desenho toscão que eu fiz o aleatório também consegue fazer 738 então vou falar que deu 0 ponto 3 1 nossa eu adoro 3 1 peraí 4 pronto 0 4 e aí esse p valor tá bom ou tá ruim esse é o p valor de verdade minha gente esse é o p valor pra quem não conhecia esse prazer esse é o senhor p valor esse é o p valor do seu teste t da sua amostra 0.4 todo mundo que já analisou dados na vida e mesmo que tenha decorado sabe que 0.4 não serve pra nada não é uma diferença significativa ou seja só pelas flutuações estocásticas da vida duas amostras que não tem diferença duas amostras que não tem diferença por construção poderiam dar um t de 731.8 de vez em quando e até que bem de vez em quando 40% das vezes não é bem isso mas eu tô só que agora não é hora pra rigor mas 40% de chance de coisas que não tem diferença conseguirem fazer o mesmo score que você conseguiu ou melhor igual ou melhor por isso que é toda essa área aqui às vezes ao acaso dá até mais que 731 tá vendo a curva do T aqui isso aqui é muito importante então eu vou pausar e respirar porque isso é a essência de todos os testes de significância eu peguei o teste T só como 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 cobaia aqui pra gente entender volta posso falar de novo tipo não absurdeu já entendi eu posso falar de novo com calma se um votar vai ser a votação do que votou de novo com calma de novo com calma então tá bom você tinha um experimento rolando e aí você a mostrou você obteve NA números pode ser 80 números tá bom e aqui você obteve ah não já tinha até colocado aqui não é 80 números aqui tá bloqueado 70 70 números e o outro você obteve 98 números beleza todo mundo sabe fazer isso aí tranquilo e aí você tem seus numerinhos lá 21 28 27 28 25 24 qual é a primeira coisa que todo mundo faz tira a média beleza tiramos a média então eu sei que a média de A vale tanto e a média de B vale tanto pergunta que o seu orientador quer saber que o povo quer saber tem diferença entre A e B bom diferenças pode ser das mais diversas né pode ser que a primeira diferença que eu vejo é que tem mais em B do que em A mas não foi isso que o seu orientador perguntou o fundo que o povo quer saber quando eles perguntam se tem diferença entre A e B é se a média de A é diferente da média de B existem outras perguntas a serem feitas tá como por exemplo se a variância de A é a mesma que a variância de B tem outra que é o que acontece em ANOVAS e coisas desse tipo mas não vamos entrar nisso aqui hoje não eu quero fundamentar isso bem fundamentadinho porque isso está na base de qualquer testinho todos os que tiverem nominho que você vai ver por aí é sempre isso aqui porque esse é o procedimento padrão usual então vamos lá tem diferença entre A e B que diferença o computador é burro ele responde o que você pergunta não o que você quer tem diferença entre A e B computador ele fala que diferença do que você quer saber aí você responde eu quero saber de médias aí ele fala olha eu sei que a média de A é X barra e a média de B é Y barra por exemplo 31.12 e o outro deu 400 duas diferentes duas médias tudo bem até aqui dois valores todo mundo faz isso aí bem nas costas beleza aí a próxima coisa que você quer saber é bom vou fazer a diferença se você pegar a média e fazer X barra menos Y barra vai dar um valor e pronto e duvido que dê zero vai dar um valor como é que você sabe que aquilo é suficientemente diferente pra você falar que é estatisticamente significante ó tem ruído nos dados todos os dados tem incerteza todos os dados tem uma variação então não adianta você só comparar as duas médias e falar se X for maior do que Y é porque A ganhou acabou não pode é muito tosco fazer isso faz tempo que as pessoas sabem que isso é muito tosco então você vai lá e fala assim eu preciso saber até que ponto essa diferença entre médias é relevante ou não é beleza quem vai te dar isso a estatística vai te dar isso mentira não é só isso tem que falar sobre o tamanho de efeito depois a gente fala disso mas do ponto de vista estatístico a pergunta pra matemática é a diferença entre X barra Y barra podia ser obtida só porque sim só só por aleatoriedade sem ter nada que ver com uma diferença real mesmo entre A e B é isso que você quer saber tudo bem é isso que é a pergunta de um melhor de idosos aí a estatística fala pra você eu tenho um procedimento pra chegar nessa sua resposta ele não é perfeito tem falhas tem um monte mas eu tenho um procedimento eu vou pedir umas coisas de você e vou te dar umas coisas em troca vamos lá aí você fala vamos lá aí você pergunta pro procedimento o que você quer de mim aí ele fala ó eu quero que você jure de pé junto que seus dados seguem uma gaussiana só isso pode ser aí você não tem nenhuma ideia melhor e fala pode ser o certo não é fazer isso o certo é olhar os seus números ver fazer o histograma ver se ele segue uma distribuição normal mesmo ou não ou se pelo menos é incompatível com o normal porque às vezes é poucos dados não dá pra você ver que tem cara de normal mas pelo menos você já pode ver que não tem cara de normal por exemplo se tiverem duas montanhas de dados é óbvio que não é normal não precisa nem continuar certo suponha que seja um camelo desse aí tem você faz um histograma você já vê que tem duas populações uma aqui e uma aqui os que passam com nove e os que bombam direto quando eu dou aula de graduação é assim ou você passa com nove e dez ou você bomba logo eu não gosto de rec porque senão eu tenho que dar rec e não dou cinco bolas pra ninguém ou você bombou ou você passou com nove então você vê duas duas montanhas você não vê não é gaussiana teste T não vai dar certo mas vamos supor que você viu deu certo ou pelo menos você não tem nenhuma ideia melhor então o método virou pra você e falou você me garante que é gaussiana aí você fala sim vai tranquilo bom método falando se você me garante que é gaussiana então eu posso te dizer a seguinte coisa a diferença normalizada das médias normalizada diferença normalizada é a diferença normalizada desse jeito pô mas por que desse jeito você falou que ia fazer o que eu falei não falou a diferença normalizada desse jeito podia ser eu podia mas eu tô falando dessa a diferença normalizada desse jeito e não é sem noção viu ele tenta te convencer é uma diferença entre as médias balizada por alguma coisa que leve em conta a variabilidade dela se for muito gordinho se a amostra for muito heterogênea muito variável você vai exigir uma diferença entre médias maior pra dizer que é relevante se a amostra for muito bem comportada e dá sempre a mesma coisa então qualquer diferencinha ele vai acusar como válida então não é uma proposta ruim é uma proposta muito boa por isso que ela se solidificou ao longo dos anos e tá aí até hoje é a proposta T podia ser outra como essa? podia mas essa não serve pra nada podia ser essa que eu inventei? podia mas não adianta nada essa adianta por quê? porque ela tem as propriedades que eu vou continuar explicando agora então o teste o computador fala pra você assim me dá esses seus dados você dá e ele cospe 731.8 e aí você pergunta pro computador mas e aí isso é muito ou é pouco? aí ele fala não sei o que eu posso te dizer é que 731.8 acontece frequentemente ou não acontece frequentemente quando as amostras são iguais aí você diz tá bom fico satisfeito com essa resposta tá acompanhando a historinha? é você dialogando com o computador então ele não ele não vai responder direto o que você quer sim ou não ele vai te dizer que a diferença normalizada por esse fator de normalização que é de muito bom senso a diferença normalizada entre as médias é 731.8 aí você fala tá mas e daí o que eu faço com esse número? ah você ele diz assim se não tiver diferença nenhuma entre as suponha finge que não tem diferença entre A e B como se fosse um controle negativo se fosse um controle negativo esse experimento então eu sei quanto daria T ah é? sabe quanto? daria esse daqui ó essa PDF aqui a sua diferença normalizada num experimento controle negativo que você sabe que não tem diferença entre eles flutua desta forma maioria das vezes dá zero às vezes dá um pouquinho mais pra lá às vezes dá um pouquinho dificilmente dá um valor aqui mas às vezes dá nunca dá um valor aqui impossível um negócio impossível sair uma estatística T de menos um bilhão impossível por causa do alguma coisa aconteceu aí né? tem alguma diferença entre A e B porque menos um bilhão não tem como o acaso fazer tudo bem? e é essa pergunta que você tem que fazer pro seu método você tem que falar assim qual é a probabilidade de eu obter sete esqueci aqui qual é a probabilidade de eu obter T igual a setecentos e trinta e um ponto oito ou pior pior nesse caso seria pra direita às vezes pior é pra esquerda tá? por isso que existe o teste T pra um lado o teste T pro outro hoje eu não quero entrar nisso não quero ficar no conceito a probabilidade de você obter setecentos e trinta e um ponto oito ou mais só por flutuação aleatória nesse exemplo aqui que eu tô pondo é quarenta quarenta por cento aí você pensa pô até que não é tão impossível assim né? percebe? não é setecentos e trinta e um o seu valor que você obteve dos seus exemplos reais ele não é zero é mais que zero então não é não é não é que é totalmente certeza absoluta que é aleatório mas a evidência em favor de ter uma diferença é baixa a evidência de ter a evidência em favor de existir diferença entre A e B é baixa por quê? porque se não tivesse diferença nenhuma eu também arrumaria setecentos e trinta e um às vezes ou mais até quarenta por cento a probabilidade de eu conseguir setecentos e trinta e um ponto oito ou mais num experimento que não tem nada de diferente é quarenta por cento aí você fica meio assustado de falar então isso não é então esse p-valor não é estatisticamente significativo tudo bem? fechou a ideia do começo falando que a coisa mais importante de tudo inclusive para significância estatística e todas as outras coisas que a gente devia comentar hoje são as malditas PDFs as FDPs função densidade e probabilidade eu comecei com isso aí eu só falei para você que era muito muito importante que estava na base de tudo aí eu peguei um histograminha fictício assumindo que você sabe o que é eu montei um histograma fictício aqui fizemos coletamos mais dados fictícios e fomos aumentando 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 o tamanho da nossa amostra até ela ficar tão grande quanto a gente queira chegando no infinito e aí ao mesmo tempo eu alterei o histograma também tão pequenos quanto eu pudesse até que no limite temos infinitos pontos e tamanho zero nos intervalinhos fazendo com que cada retanglinho desse tivesse área zero mas juntos eles formam uma curva bonita vermelha que maravilha essa é a pdf que eu tanto falei que era importante teve aquela celeuma que sempre aparece de por que que a probabilidade de um ponto específico é zero por que a área desse histograminha é zero por que você fez ficar zero a largurinha para poder ficar contínua mas a integral dessas coisas a área embaixo dessa curva dá a probabilidade das coisas diferentes do mundo discreto que eu fiz um parênteses aqui que está todo mundo mais acostumado onde as coisas por serem discretas tem sempre uma massa de probabilidade atrelada a ela por pior que seja você vai lá e faz e no limite de dados infinitos você teria a probabilidade perfeita e não uma estimativa mas também um a zero beleza então essa é a fundamental diferença entre os dois muitas e muitas vezes nós estamos falando de coisas discreto de coisas contínuas principalmente no mundo da significância estatística e nas barrinhas de erro aqui eu falei depois um pouquinho aí eu explorei um pouquinho essa pdf fiz os exemplinhos e tal espero que tenha te convencido que ela é importante mas a coisa mais importante que ela faz é justamente calcular probabilidades dos intervalos que eu quiser uma aplicação que a gente está explorando aqui que é a significância dos resultados é a da barrinha de erro do intervalo de credibilidade então eu falei de tudo que você pode fazer com a sua pdf uma das coisas é calcular intervalo qual é a probabilidade de números estarem em intervalos tem uma receita específica para criar esse tipo de intervalo quer pegar o topo aqui a moda que é o valor de maior densidade expandir em volta dele o intervalo até que essa área rachurada aqui que é a sua integral chegue no valor que você quer o valor clássico que a galera gosta é 95% então você vai indo até que cheguei opa, cheguei A e B esse A e B por exemplo é o intervalo que engloba 95% de probabilidade esse vai ser meu intervalo de credibilidade que maravilha muito legal muito importante também só que conceitualmente até mais fácil de entender os testes de significância também saindo da PDF maravilha aí eu voltei para a nossa discussão de significância e falei beleza agora eu sei calcular faço qualquer um deles em particular o que me interessa aí eu precisei parar tudo e fazer um outro então a primeira parte foi essa tem uma PDF calculo probabilidades para tudo vamos para o outro conceito agora que densidade de probabilidade aí eu te contei que cada testinho tem a sua os testinhos que tem nome e sobrenome e provavelmente utilizam uma distribuição que foi desenvolvida para aquele testinho durante muito tempo no passado você poderia colocar o seu nome na história descobrindo essas coisas se elas fossem relevantes aí eu falei vamos fazer um vamos fazer um classicão a mãe de todas as distribuições a gaussiana não o teste T de student que precisa da gaussiana e aí eu coloquei esse pseudo esse caso de estudo aqui onde a gente coletou dados se a gente tivesse muito tempo faríamos isso simulando faríamos com o seu dado mas aqui é tudo na base do GUSP mesmo então beleza você tem esses dados qual é a primeira coisa que você quer fazer ver qual é a diferença aí pela diferença você vê a média só que isso é muito pobrinho porque só a média não leva em consideração a variabilidade e heterogeneidade dos dados então as pessoas com o tempo acabaram desenvolvendo métodos melhores e um que ganhou a corrida darwiniana pela atenção histórica das pessoas foi o teste T o teste T utiliza a estatística T aí eu dei uma paradinha para te dizer o que é estatística estatística é uma função dos dados pode ser a mais banal de todas como a média ou pegar o maior só que algumas estatísticas são mais úteis do que outras a desvio padrão é uma estatística também esqueci de falar algumas estatísticas são mais úteis do que outras porque algumas tem a propriedade mágica de dar tudo certo teoricamente no final peguei um exemplo dessas para a gente explorar que é a boa e velha estatística T a estatística T definida desse jeito não fui eu que invetei ela é bem não intuitiva ela tem uma intuição mas ela não é intuitiva eu inventei duas estatísticas aqui que poderiam funcionar mas eu não saberia fazer o teste de significância com elas mas com a T eu saberia por quê? porque ela tem propriedades interessantes quais são essas propriedades? se nada demais estiver acontecendo aqui nas duas se não tiver diferença entre A e B é uma hipótese então supondo por isso que é teste de hipóteses supondo que A e B não tem diferença nenhuma e também supondo que os dados são bem modelados por uma gaussiana por uma normal então e só então a diferença a estatística T que é uma diferença chique entre as médias pode ser descrita com a PDF T é muito T para a sua cabeça tem o T crítico o T da PDF fala professor ali com relação a uma coisa bem voltando ali na parte do do A e B são dois tipos diferentes de de dados que a gente tem em cima ou são dois pontos dentro daquele gráfico são dois tipos são dois tipos são duas populações são as crianças tem tem que tomar remedinho e com remedinho são as crianças que dormem e as que não dormem são os ratinhos que tiramos o baço e os que não tiramos são os blá e os blá são as duas coisas que estão sendo contrastadas no seu experimento então se fossem as crianças que tomaram remédio tem 70 crianças que tomaram e o grupo B são as crianças que controle que não tomaram então tem 98 crianças que não tomaram seriam duas amostras que você quer comparar se tem diferença ou não tá bom? ok e aí eu quero saber se tem diferença entre as medidas blá 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 e aí eu disse se isso se aquilo se aquilo outro eu sei qual é eu sei qual é a pdf dessas hipóteses todas por isso que a teste T por isso que a estatística T é bem útil porque se isso aqui for uma normal se isso aqui for uma normal exercício de lista de pós-graduação de qualquer um que faz estatística avançada concluir que esse monstrinho dá essa distribuição essa densidade aqui mas por hora eu só estou te contando eu botei a formulinha aqui só para te assustar é uma formulinha de um parâmetro só mas que basicamente dá uma curvinha não parece aqui tá feio mas é simétrica tá? ficou feio o meu desenho essa aqui ficou melhor ela é simétrica em relação ao zero então é uma é uma distribuição relativamente simples de desenhar porque você sabe já onde ela fica e é de um parâmetro só o tal de um também conhecido como degrees of freedom tudo isso aqui tá na sua amostra tudo isso aqui é calculável é feio é monstruoso mas é calculável no final isso aqui dá 37.81 sei lá é um número você vai lá põe essas coisas aqui que tem na sua amostra e obtém o grau de df no final e com o df você calcula ah, esqueci de pôr um x aqui, peraí é x e v e nir nir é um v estiloso esqueci do x porque tem x aqui beleza e aí você essa formulinha que eu não vou que eu não vou explorar muito dá essa curva bonita essa ficou feia dá essa daqui que é simplesmente uma curva de de sino um pouco mais achatada maravilha e ela é muito muito importante porque ela é a curva ela é a função densidade de probabilidade que você obteria se não tivesse nenhuma diferença entre a e b e se os dois viessem de uma gaussiana tá por isso que ela é importante se eu tivesse colocado minha t se eu tivesse usado a estatística v de vence que eu inventei ou uma estatística t estilosa onde isso aqui está o quadrado isso aqui está o cubo só porque sim nada dessas propriedades teóricas maravilhosas teriam acontecido e você ficaria com esse número e não saberia o que fazer com ele é só porque tem uma pdf no final por isso que eu disse que pdf era tão importante é só porque dá uma pdf no final que a gente faz o que a gente faz e todos os outros testezinhos de hipóteses do que quadrado do isso do aquilo do fulano e do ciclano todos eles terão as suas estatísticas preferidas e suas distribuições nulas chama distribuição nula isso eu não sei porque fizeram esse nome mas distribuição nula pra mim seria muito mais legal se chamasse distribuição do controle negativo porque aí já estaria embutido no nome que é o que acontece se nada de legal acontece faz sentido ou não? mas a galera gosta de chamar de distribuição nula todos os testezinhos terão sua distribuição nula e sua estatística pra você poder achar a pdf e fazer essa cortinha que a gente fez beleza? e é assim que você chega no p-valor agora deixa eu fazer um p-valor relevante então vamos supor que você obtém quer dizer fazer um p-valor relevante não agora eu vou fazer diferente nesse exemplo aqui o que a gente fez? a gente tinha os dados a gente enfiou eles numa funçãozinha nada amigável mas que funciona que se chama t e saiu o valor 731 e aí a gente pegou esse valor 731 e perguntou qual era a chance qual é a probabilidade de obter 731 ou melhor nesse caso melhor é mais mas dependendo do que você está fazendo melhor é pro outro lado menos mas por isso que eu falo mas formalmente seria uma estatística igual ou mais extrema do que a sua só que o extrema pode ser pro um lado ou pro outro dependendo de qual é a aplicação nesse exemplo aqui melhor era maior beleza que maior a diferença significaria melhor pro seu remédio sei lá beleza e foi assim que a gente fez aqui e aí deu o p-valor mas existe que esse p-valor é pior do que o 0 o que quer dizer pior o corte tradicional de 0.05 que você está considerando sei lá porquê porque o seu orientador mandou 0.05 é o corte que você estava considerando então qualquer coisa pior do que isso significa não estatisticamente significante vamos tomar um minutinho para pensar o que quer dizer pior o que quer dizer um p-valor pior um p-valor pior é um p-valor maior p-valor é assim ó p-valor se estiver indo para o 1 é ruim se estiver indo para o 1 é ruim porque quanto mais perto de 1 mais essa área está ocupando tudo p-valor é a área azul certo quanto mais perto de 1 é mais perto de tudo isso é ruim significa que o aleatório faria com o pé nas costas o mesmo que você fez quanto mais perto de 0 é bom é bom porque significa que o aleatório teria que suar a camisa para obter o mesmo valor que você obteve dificilmente uma coisa que não tem graça nenhuma conseguiria tirar a nota 731 então quanto menor o p-valor quanto menor essa área melhor para você significa que o aleatório não foi páreo para o seu tratamento o seu tratamento fez uma diferença maior do que ao acaso de simplesmente não fazer nada ficar só olhando isso é muito importante estar por trás de todos esses testes de significância beleza mas aí o que as pessoas fazem em geral elas elas rodam os pacotinhos os pacotinhos vão fazer de cálculo tipo R SPS Excel essas coisas e o pacotinho vai fazer essa continha para você é isso que ele vai fazer você não precisa fazer essas integrais você pode ter bombado em cálculo para sempre que você consegue fazer esses testes mesmo assim porque isso tudo já está empacotado de uma forma friendly para as pessoas mas eu queria enfatizar os conceitos então vamos fazer um outro caso que é muito comum em vez de você pegar calcular a sua estatística T que dá 700 e pouco e ver como é que ela ficou em comparação com o aleatório como é que ela ficou em comparação com a distribuição nula como é que ela ficou em comparação com o controle negativo as pessoas em geral não fazem isso ela chega e fala assim quanto que dá o meu P valor e aí ela só pergunta se está maior ou não do que um certo valor então em vez de fazer isso você podia simplesmente pegar essa curva a curva vermelha da estatística T que é centrada no zero e agora vou tentar desenhar melhor uma coisa assim você podia simplesmente fazer isso e falar assim ó aqui está justamente o valor exagerei deixa eu ver aqui está justamente o valor que faz a área ser 0.01 intuitivamente faz de conta que tem 1% da área total aqui nesse meu desenho tá bom e aí você vai lá e fala assim qual é o T que faz isso o T que faz isso é para ficar compatível 700 então 1500 ponto 3 pronto T crítico é 1500 ponto 3 está de conta então o seu T só vai ser estatisticamente significativo se ele ganhar desse ele só vai ser estatisticamente significativo se ele cair por aqui daqui pra lá faz sentido? porque se ele cair aqui essa área azul vai ser menor do que a rosa então você ganhou seja lá quanto for você ganhou isso não é uma boa prática tá? eu estou contando porque muita revista e muito procedimento faz isso a melhor prática não é essa que eu falei a melhor prática é pegar o valor seu não importa quanto deu e falar quanto deu o meu valor então você vai ter lá a diferença você pega se cair aqui por exemplo que nem eu falei que não é mais 700 e pouco faz de conta que agora você fez um outro remédio agora é é A contra C tá bom? e aí você tinha X1 até XNA e agora tem um remédio novo que você fez Y não é mais Y agora é Z Z1 até chegar em Z MC que aqui tem é caro esse remédio então você só conseguiu fazer em 35 pessoas tá bom? aqui em cima você tinha feito em 98 70 e agora só deu pra fazer em 35 beleza e aí você foi lá e calculou a sua estatística T e ela deu 3.412.6 isso aqui não é vírgula é vírgula pronto foi em inglês não 3.412.6 pronto aí você pega esse valor que deu põe aqui no gráfico aqui por exemplo e calcula o p-valor seu que diz 0.0 se aqui rosa 0.01 a área azul tem que ser menor né? então 0.03 e o certo mesmo é você reportar que a diferença entre A e C dá o certo dá a estatística T de tanto e o p-valor de 0.003 e pronto final é isso que é o certo sem ficar maluco por causa de trash holds de corte e tal o certo é fazer isso tá bom você pega o valor que Deus pôs na sua amostra calcula ele calcula o p-valor seja lá quanto deu e reporte isso aí você pode ordenar você pode ver e aí você olha pra ele e fala bom a gente tinha combinado antes que pra ser significativo tinha que ser melhor do que 0.05 eu consegui melhor existe uma diferença publica meu paper aí sabe é assim que as pessoas fazem eu posso olhar pra você e falar meu seu critério é de bater em morte hein velho porque 0.05 aliás tem muita gente que faz isso já teve editorial da Nature falando vamos abandonar o 0.05 então se eu puder se tem alguma coisa que eu queria passar hoje é abandone o 0.05 gente é ruim mas se não eu não publico meu paper tá bom mas a hora que eu leio eu vou achar que foi ruim tá bom que 0.05 é ruim é é appellation bom mesmo é 0.05 bom mas não vamos entrar nessa discussão p-valor não é ditadura do p-valor não é passou ou não passou você tem que analisar o negócio como todos a cabeça mas 0.05 é appellation pior que isso ou seja 0.07 0.13 isso aqui ninguém aceita em lugar nenhum tá é uma tradição mas também porque significa que a diferença poderia ser obtida ao acaso por isso que não se aceita esse tipo de coisa é ruim poderia o acaso faria isso com um pouco de esforço ele conseguiria fazer um p-valor desse aqui então não é por isso que as pessoas não aceitam 0.05 ainda é aceita assim a tradição deixa passar mas já tem um movimento muito grande contra isso isso depende da área também se tiver nos juos da vida isso aqui não é nada né isso aqui você tem que botar muito mais baixo que isso nem falei de correção para múltiplos testes eu acho que nem vai dar tempo hoje falar disso eu queria ficar a professora talvez fique chateada porque eu não falei de tudo que ela queria que falasse mas eu realmente acho que a gente devia discutir um conceito e aí ela me convida para uma próxima vez sei lá eu continuo outra vez mas vamos focar aqui beleza então é isso que tem que ser feito reportar a sua estatística e reportar o p-valor do teste seja lá qual for o teste sempre vai ser um negócio desse tipo e é isso que é a análise de significância beleza estatística se tiver todo mundo satisfeito com isso eu vou para o próximo passo não se tiver todo mundo não se tiver quase todo mundo satisfeito com tudo isso eu vou para o próximo passo dou-lhe uma dou-lhe duas só coloca o nome daquela fórmula de T ali eu quero pesquisar mais a fundo a respeito dela tem duas tá essa aqui é a estatística essa aqui essa é a estatística oh meu Deus mexendo no negócio do zoom peraí estatística T essa é a estatística T que aliás se você entrar no Wikipedia test T vai aparecer inclusive alguma hora vai aparecer essa aqui que eu tirei de lá agora há pouco mas vai aparecer outras também não se confunda muito porque está aí o caso onde a variança é igual o caso eu peguei o mais genérico que é quando as varianças não são iguais quem falou que era igual e quando o tamanho das amostras também não são iguais é o mais genérico os outros são simplificações para facilitar a vida são permutações em torno esse por exemplo Welch State Test eu nem lembro mais qual que é faz tempo que eu não faço mas é uma permutação em torno do tema e essa outra fórmula aqui essa aqui é a PDF T de Student Student é a PDF então todo teste tem que ter associado uma estatística que é o numerinho que você vai comparar que você obteve dos seus dados e vai comparar e uma PDF do teste que é a PDF nula é o controle negativo é a distribuição que devia ser se nada de mais estiver acontecendo a distribuição que devia ser se nada de interessante estiver acontecendo é contra essa que você vai brigar beleza então voltando professora eu tenho uma dúvida fala em relação aos dados serem categóricos ou não é isso eu sempre fico na dúvida se um dado ele é ou não categórico a priori ou se ele pode mudar dependendo da minha configuração por exemplo idade é idade dependendo da amostra que você tem ela segue uma distribuição parecida com a normal mas dependendo se a amostra for muito pequena pode ser que não necessariamente ela fique mais parecida com aquela dos dados que você mostrou e aí você faz aqueles testes para ver se é normal ou não não dá uma distribuição normal mas é idade em geral e aí essa é minha dúvida se os dados a priori estão dentro de uma categoria ou se qualquer dado sempre tem que testar não vamos discutir isso aí seguinte do ponto de vista matemático uma coisa é discreta ou é contínua ponto final quando você chega na matemática isso aqui é discreto ou é contínuo você escolhe e toca o barco em frente agora um analista de dados ele tem que ter essa é a parte arte da coisa tem que ter o bom senso então quando você pega um dado um objeto para medir um questionário que só tem cinco respostas discordo fortemente até concordo fortemente no meio da zero isso aí é discreto não tem como você fingir nem forçar a barra e modelar como sendo contínuo é discreto concordo fortemente concordo neutro discordo e discordo fortemente que é bom isso é discreto não tem uma aproximação contínua aí é quer dizer dependendo assim não existe vaca esférica de raio R também né mas dependendo do que você está fazendo serve então não quero falar não quero ser categórico entendeu não quero fazer fazer uma afirmação categórica sobre seus dados categóricos mas em geral coisas que são categóricas obviamente categóricas estão lá e acabou beleza mas aí você chega aí vem o outro extremo da conversa ué mas tudo que eu meço tudo até a altura das crianças vai ter uma régua né e no final não é contínuo sempre tem os valores permitidos então ou se você for chato mesmo você vai até a mecânica quântica falar que tudo é discreto tá bom no fundo tudo é modelagem só que algumas opções de modelagem fazem sentido e outras não você fala pra mim assim meu conjunto de dados é pequeno e os meus dados não preencheram todas as possibilidades de idade pra eu falar que é gaussiano mas nós sabemos por trabalhos anteriores gigantes que é contínuo sim então acho que dependendo do que você estiver fazendo é razoável você assumir uma coisa que obviamente não está aparecendo sabe porque é razoável porque você está usando o conhecimento anterior peraí que eu acho que eu me enrolei mais do que ajudar peraí altura de criança acho que entendi então tem a questão da regra eu posso assumir que ele é e foi uma questão amostral simplesmente meu ano é muito pequeno isso você pode assumir que porque é amplamente sabido que as distribuições de alturas das pessoas é uma coisa gaussiana blá 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 então eu vou assumir pode ser que você não possa assumir coisa nenhuma porque você está falando de crianças prematuras que estão na incubadora e elas nunca são maiores do que tanto sei lá então você não vai poder assumir então tem que tomar muito cuidado com essas coisas isso tem a ver com escolhas de modelagem não é estatística não é a matemática que vai falar isso é o conhecimento das pessoas que entendem do assunto mas às vezes eu estou falando que tudo depende na razão direta de tudo sobre tudo porque realmente é verdade tudo depende mas algumas coisas não se pode fazer algumas coisas não se pode fazer por exemplo se você estiver estimando a frequência de ocorrência de uma 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 prevalência de uma doença da população lá é um número que vai de zero a um tendo qualquer valor entre zero e um sendo permitido então você não vai falar que é discreto né agora se eu tiver fazendo a probabilidade de jogar um dado é discreto porque é um cesto e acabou entendeu faz sentido elas falaram ou não tá dando pra faz eu acho que isso aí acho que isso aí é uma coisa que às vezes confunde que é quando você tá falando da medida ou quando você tá falando como você mede né eu tenho coisas que a mensuração pode ser sei lá discreta mas de repente a hora que você tá com aquela moto e tem um ano aquilo você vai tratar como qualitativo depende ou continua qualitativo num extremo ou continua por exemplo ela fala das idades né quando você mede idade de pessoas em anos é de um em um certo se você tiver pondo meses aí você pode a grânula é como se a régua sua fosse ficando cada vez mais fininha mas alguma hora alguma hora você para porque você não vai medir até em segundos das pessoas só que aí é um grau de preciosismo totalmente sem noção ninguém vai fazer uma coisa dessa então você pode medir se você tem pessoas que vão desde 5 anos de idade até 85 passando por todos ali no meio você pode assumir que é contínuo numa boa sem ficar nervoso agora se você tem crianças vamos supor que a sua amostra são crianças de 5 a 10 anos aí só tem a opção 5, 6, 7, 8, 10 não dá você assumir que é contínuo percebe ah mas eu tenho de 5 a 10 anos mas eu medi até o dia que eles nasceram então é contínuo dentro do intervalo de 5 a 10 anos faz sentido ou não? é uma mistura aí você transformou só em 3 valores categóricos discretos que pode ser discreto mas ser número pode ser discreto ser categoria ABC por exemplo tem algumas coisas que a gente chama de 1, 2, 3 mas que é arbitrário não tem ordem seria a mesma coisa que ABC mas tem coisa que é ABC que vai crescendo por exemplo classe C ganha menos que a classe B que ganha menos que a classe A apesar de ser categórico tem uma ordem você trataria isso diferente do que você trataria um negócio que é ABC que tanto faz ser A e B se for possível simplesmente trocar elas e não faz diferença nenhuma então é categórico se faz diferença a ordem é categórico mas você pode usar a informação da ordem se faz diferença a ordem porque é número aí pode ser discreto se faz diferença a ordem porque é número e ainda é contínuo aí eu entendeu? tem vários graus disso aí mas você está satisfeita já? Podemos partir para o próximo? Podemos obrigada então tá bom mais alguma perguntinha antes de eu ir para o próximo tópico? Dore uma? Dore duas? Dore três? Então vai falamos duas horas e meia aqui sobre significância estatística agora está na hora de destruir lá porque uma coisa é significância estatística outra coisa é a significância do problema médica biológica física o que significância estatística faz é te dizer o quanto de certeza que aquilo não é aleatório se aquilo é relevante ou não se serve para alguma coisa se deveria ser usado aí é outros 500 aí você precisa pensar em tamanho de efeito tamanho de efeito falando de modo genérico daqui a pouco a gente põe a fórmula põe os nomes nos dois mas por enquanto vamos falar tamanho de efeito não como uma formulinha de fulano mas tamanho de efeito é beleza essa diferença aí que você tem certeza absoluta que não é aleatória é de conta que eu fiz um negócio assim ó que deu o valor de 0.003 3 vezes 10 a 1 2 vezes 10 a 4 vezes 10 a menos 8 o que quer dizer isso aqui que eu tenho certeza que não é aleatório ah é você tem certeza que não é aleatório pois é faltou falar algumas coisas clica em aleatório que vai abrir outra página você tem certeza que não é aleatório de acordo com esse modelo teórico de controle negativo quer dizer que se tu escolher um controle negativo diferente pode dar um valor com certeza então imagina que você tem um p-valor de 3 vezes 10 a menos 8 que assume que é gaussiano e assume que não tem diferença aí você tem uma amostra gigante blá 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 mas se você usar um controle negativo um pouco mais combativo um pouco mais assim em vez de comparar a criança que tomou remédio com a criança que não tomou coisa nenhuma e falar viu falei que meu remédio era pão que tal a gente fazer uma luta mais 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 emocionante de comparar o seu remédio com outro remédio aí não é a mesma coisa percebe que comparar o tamanho do efeito do seu remédio contra nada você vai comparar o mano vale tudo profissional contra o gordinho lutador de bar aí você rebenta ele de borrada e fala nossa viu como meu p-valor tá legal realmente você ganhou do cara aleatório mas isso quer dizer que você realmente é campeão não é a mesma coisa sabe então tem que pôr isso em consideração o p-valor ele é a significância estatística dado um modelo do que você entende por controle negativo se o seu modelo de controle negativo for ruim for viesado tiver escolhido a distribuição errada esse número pode não significar coisa nenhuma mesmo ainda falando de significância estatística então por exemplo tem casos quando você tem dados em abundância coisa genômica e tal que mais legal do que assumir um teste de t nada a ver é você criar um conjunto que tem as mesmas características composicionais por exemplo do seu mas que é aleatório que você embaralha por simulação uma coisa dessa daria um p-valor bem mais próximo do combate que você quer do que pegar uma teoria que você nem sabe se se aplica percebe então isso é uma coisa importante eu falei dos clássicos aqui mas é muito importante por isso que eu quis falar da ideia você pode montar uma pdf nula uma pdf do controle negativo de modo sofisticado de modo atual moderno que não usa nada dessas coisas de t nada disso você pode usar dados de validação de outras pessoas você pode pegar replicação você pode ser criativo fazer machine learning não é aula de propaganda não mas eu quero deixar bem claro antes de fechar a significância estatística que mesmo dentro da significância estatística esse número que você obtém ele é função imediata das suas escolhas iniciais do que quer dizer o controle negativo nós vamos bater em quem meu remédio bateu o que se isso não for bem escolhido ou se tiver ideia às vezes é bem escolhido mas poderia ter sido melhor aí dá diferente e é isso que eu acho que uma pessoa que está realmente em busca da verdade de tratamentos de ciência tem que pensar eu estou batendo em morto para publicar ou eu estou chamando os caras certo para brigar só que aí você tem que tomar cuidado também porque seu p-valor vai ser o p-valor não vai ter aquele número bonito que enche a boca de 0.100 aí a revista pode o cara que não entende fala mas que p-valor fuleiro esse seu sabe não mas peraí o meu p-valor eu não tenho com o Mike Tyson eu durei 10 minutos com o Mike Tyson não com o Zé Mané alguém sabe o que é o Mike Tyson é muito cringe é muito cringe tá bom então você está comparando seus dados contra alguma coisa e é importante escolher isso direito tem alguns testes mais modernos que falam assim ah o meu teste ele é robusto contra desvios da normalidade aí você fala ah é um teste esquizofrênico não é assim é um teste que foi testado por simulação sei lá o que que eles fizeram que eles fazem por exemplo o teste a estatística T ela é relativamente robusta sabe as pessoas acabaram o Z esse tipo de coisa Z também é robusta as pessoas descobriram que mesmo quando viola a normalidade ela até que aguenta o tranco mas aí o p-valor nominal que aparece lá é fake você não pode acreditar mas mesmo quando não é normal ela até que dá então tem gente que estuda essas coisas tem métodos que ganham nome e sobrenome dizendo que eles são robustos a desvio da normalidade que é basicamente isso eles estão falando que o meu p-valor não está tão errado assim se não for se não for a distribuição que eu pedi o meu p-valor que eu te dou não vai estar tão errado assim se você não me der a distribuição que eu pedi isso são os testes que são mais robustos tem que dar preferência para esse tipo de coisa tem testes como por exemplo aqueles que a gente usa de até esqueci os nomes de teste não paramétrico quem já ouviu de teste falar de teste não paramétrico o teste não paramétrico ele não assume nada dessas coisas ele trabalha com os rankings em vez de trabalhar com os números em vez de trabalhar com os números aqui ele vai lá e fala esquece os números vamos ordenar os valores e eu vou chamar o primeiro de um o segundo de dois e o terceiro de três mesmo que o primeiro tenha dado setecentos mil e o segundo deu oito e o terceiro deu 0.3 não importa você é o primeiro você é o segundo você é o terceiro tem todo um racional por trás deles e aí eles fazem todo esse esquema que eu falei para vocês aqui não mais em cima dos valores mas em cima dos rankings dos valores e aí tenta descobrir se existe diferença entre as amostras através dos rankings e não da mediana e não da média mais faz sentido? existe por aí tem normas sobre os métodos não paramétricos mas a estrutura vai ser toda essa aqui só que eles serão muito mais robustos contra desvios de normalidade esses palhaçados do que esses aqui então eles são preferíveis mas eles são bons quando você tem bastante ponto experimental de modo que o ranking não vai transformar números em ranking não vai bagunçar tudo se tiver só cinco observações cinco não dá fazer um negócio não paramétrico porque não tem muitas opções de permutações de ranking possíveis certo? um cinco dá até para calcular paga a mão na mão eu não sei mas dá para fazer no Excel todas as cinco combinações então não é um negócio legal de se fazer quando você só tem cinco você vai ter que fingir que você sabe a verdade ou usar dados anteriores ou entrar no mundo que não veio ao caso hoje mas que deveria ser o próximo capítulo das suas vidas bom então significância estatística é muito bonita eu fiquei falando bem até agora espero que você tenha entendido o procedimento geral mas ela depende fortemente do que você chama de distribuição nula contra a qual você vai encarar a sua estatística tá bom? take home message os não paramétricos são um tipo de resolução de problema desse tipo existem outros peraí que estão tocando spam telefone spam bom então tá então isso é uma coisa que eu queria falar de estatística dos p-valores e aí para finalizar a força do efeito é muito comum em algumas áreas você reportar as duas coisas a força do efeito e a e a significância estatística porque a significância estatística fala de quanto você tem certeza de que aquilo não é o acaso e aí eu tô assumindo que o seu modelo de comparação com o acaso é justo é bacana é correto mas vou colocar num eixo assim para facilitar a nossa vida suponha que você ponha num eixo desse tipo aqui as significâncias signif estatística não de biologia nem de se isso vale a pena ou não custo não falei nada de custo risco a estatística beisiana é legal porque ela leva em conta outras coisas você pode incorporar risco você pode incorporar a probabilidade é baixa mas o estrago é gigantesco você pode começar a pôr coisas desse tipo tá mas não vamos falar disso hoje não vamos falar só de significância mesmo significância estatística versus a força do efeito efeito força eu vou botar entre aspas aqui tá então o que que seria uma significância isso aqui é bom isso aqui é ruim então o que que seria bom perto do zero e o que que seria ruim perto do um só que o eixo desse é muito difícil de fazer então o que que as pessoas fazem em geral elas põem log 10 na base 10 do p valor para ficar intuitivo o número que sai é basicamente o número de zeros então por exemplo o número 1 vezes 10 a menos 8 ficaria com menos 8 só que aí se você passasse o log nele só que aí para ficar intuitivo e não ficar os humanos gostam de que bom é para cima e ruim é para baixo as pessoas põe menos 1 aqui na frente então isso aqui é um jeito de você mostrar sua significância estatística de uma forma gráfica que é bastante utilizado e que aí vai transformar sua escala em vez de 0 a 1 vai transformar em menos infinito a mais infinito então deixa eu reformular aqui e vai dar a noção intuitiva que a gente quer bom é para cá ruim é para cá então por exemplo vou fazer um exemplo aqui sei lá 1, 2, 3, 4 então o que quer dizer um ponto aqui um ponto aqui que vale 4 nessa escala significa que é 10 elevado a menos 4 e como tem um negativo aqui 4 ficaria menos 4 seria 10 elevado a menos 4 entendeu faz sentido ou não se eu pusesse sei lá vou chamar isso aqui eu não sei como chama isso aqui vou chamar de de sei lá K então se K fosse isso o P valor é igual a 10 elevado a menos K pronto deixa eu tirar isso aqui então se eu falar 4 eu estou falando de 10 elevado a menos 4 ou seja um P valor de 0 ponto 1, 2, 3 falar que é 1 se eu estou falando de 5 estou falando de 0 ponto 1, 2, 3, 4 5 se eu estou falando de 6 1, 2, 3, 4 5, 6 então quanto mais para cima mais melhor de bom e infinito é 0 o P valor 0 é aquele que meu eu tenho certeza absoluta que jamais na história desse país esse seu modelo de controle negativo vai dar um resultado desse 0 esse seria o P valor mais para cima de todos e quanto mais para baixo ele quanto mais perto do que mais ruim ele é então qual que é o mais ruim de todos é o 1 o P valor 1 é o mais ruim de todos que ficaria menos 1 log 10 de 1 qualquer coisa log 10 log de qualquer coisa de 1 é 0 menos 1 vezes 0 0 então você ficaria com uma coisa que cresce para cá do ruim para o bom beleza isso é um é um dos jeitos que a gente põe graficamente para ver o P valor mas ao mesmo tempo nesse gráfico no outro eixo você coloca a força e o que seria a força nesse exemplo que eu fiz a estatística T quanto maior a estatística T você põe T aqui você está estimando força de efeito pela estatística T o tamanho de efeito tem várias formas uma bem conhecida na área da medicina é o tal do dedo corroem correndo eu acho esqueci como é que é é um clássico esse mesmo né que basicamente é deixa eu lembrar aqui na minha colinha o dedo corroem é ai meu Deus estou clicando aqui não está indo é diferença entre as médias dividido por desvio padrão só isso vou até pôr aqui no corroem é simples assim não precisava ser esse inclusive tem várias formas de eu não queria que ninguém ficasse viciado nesse ou naquele tamanho de efeito eu quero que você tenha a noção de que além da significância existe uma coisa que é o tamanho de efeito dependendo do caso ele pode ser estimado de um jeito ou de outro dependendo da proposta mas o corroem é um classicão olha só o que que ele é nada mais é do que a a diferença entre as médias ponderada por um desvio padrão global que eles chamam de pooled standard deviation é um desvio padrão global esse aqui é o desvio padrão da primeira amostra esse é o desvio se fosse o nosso exemplo seria o sigma a o sigma b se fosse o nosso tá bom simples assim conceito simples mas que ele te dá uma noção de é uma diferença entre o entre o que foi encontrado pesada de uma certa forma proposta desse caso desse jeito mas podia ser outra pesada de alguma forma pela variabilidade e heterogeneidade do do seu experimento e aí você vai lá e mostra como ficou nesse exemplo que eu tô fazendo eu não tô fazendo o T de corroms de corroms mas eu tô fazendo o teste T que também podia ser um tamanho de efeito é alguma coisa que mostra qual é a diferença afinal porque é muito chato quando você tem um resultado super estatístico lindo fortemente estatisticamente significante mas ele é uma merdinha que não serve pra nada isso acontece o que você pode afirmar você pode afirmar eu tenho um efeito irrelevante ou talvez um indício de alguma coisa que talvez esteja confundido com muitas outras que eu sei que não é ao acaso mas é só isso é triste mas é tem muita gente que omite essas coisas finge que não viu né dá uma de João Sebrás não fala nada do tamanho do efeito joga lá o p-valor fala olha que significativo estatística né olha que bonito aí você fala ah bonito tenho certeza que não é aleatório mas isso é relevante é significante do ponto de vista do domínio das pessoas que estão trabalhando nisso isso quem vai dar junto com a estatística é o tamanho do efeito você pode ter um tamanho de efeito gigante maravilhoso monstruoso tipo tem 10 desvios padrão não 10 acho que é exagero mas a diferença é tipo 5 desvios padrão só que a amostra é tão variável o N foi tão pequeno que a significância do que você obteve é baixa então você está na situação onde olha que efeito bonito que eu achei que eu não tenho certeza se é verdade seria outra seria um ponto aqui ó nesse gráfico deixa eu desenhar ele de novo vou desenhar ele de novo aqui só para a gente manter ele conceitualmente na cabeça no mundo dos microarrays tem alguém que trabalha com microarrays não no mundo do sequenciamento genética genoma tem alguém que faz isso aí isso aqui é conhecido como os volcano plots mas isso aqui é manjedíssimo quer dizer estatística aqui sig estatística aqui e força aqui então o caso que eu falei agora há pouco de que eu vi um negócio muito legal que tem uma força extrema um efeito maravilhoso só que eu não tenho certeza nenhuma se isso é verdade ele estaria por aqui sabe estaria nessa região aqui ó alguma coisa que tenha um efeito esse é o tipo de caso ou compensa a gente fazer um fazer um experimento fazer um follow up disso aí com uma amostra maior porque eu vi alguma coisa será que não é verdade vamos aumentar essa amostra vamos ver se vale a pena seguir isso ou para o outro lado porque pode ser que a força seja negativa ou seja diminuiu o coronavírus sei lá pode ser que seja os dois lados então pode ser que a força pode ser que esse sinal aqui em torno do zero vai depender de quem ganhou no seu x menos y a força pode ser o dedo correndo mas pode ser a teste T que a gente está fazendo aqui esse é o caso que vale a pena você investir mais e ver qual é o caso que não vale a pena de jeito nenhum que é triste demais é que além de ser um efeito fraco ele ainda você não tem certeza nenhuma sobre ele então esse é realmente lixo é o que é um efeito pequeno e mesmo assim eu não tenho certeza nenhuma do que eu estou vendo ter valor ruim e força ruim esse esquece agora top do top é esse aqui o santo graal é quando ele tem força é um fenômeno que tem força e é significativo aí cara esse aqui deve ser verdade porque ele está na região mas qual que é o código para o senhor sei lá quem falar para o senhor está mentindo a gente tem algumas ideias mas esse é o bom o bom é quando é forte e além de tudo eu tenho certeza a estatística falou que não é um acaso e é um fenômeno e é um alguma coisa útil está acontecendo esse é o legal ou para o outro lado porque você não sabe se a diferença para mais ou para menos é que conta e os casos difíceis mesmo os difíceis os difíceis são os daqui que é significativo é significativo eu tenho certeza que o que eu vi eu vi mesmo mas eu não sei se serve para alguma coisa não eu tenho certeza que eu vi o que eu vi mas foi tão pouquinho sabe é fraquinho e aí será que ah desculpa aquela hora eu falei merda peraí esse daqui ah não não falei merda tá certo eu falei que eu não tinha certeza da estatística que estava daqui para baixo eu não tinha certeza da estatística mas eu mas eu acho que eu vi um gatinho eu acho que eu vi alguma coisa então esses vale a pena follow up esses daqui são os difíceis porque é estatisticamente relevante mas pô não não é biologicamente relevante o efeito é mínimo será que adianta então esse aqui pode ser legal porque talvez esteja confundido com alguma outra coisa talvez você deva tentar isolar o fenômeno esse você também deve pensar não é tão quer dizer eu gosto mais desses tá quando existe porque eles dão esperança esse negócio de ser estatisticamente significativo mas não serve para nada é um pouco triste porque às vezes não dá para extrair mais nada mesmo é isso aí é estatisticamente significativo mas não serve para nada está cheio de coisas desse tipo é uma pena são os que dão paper mas não dão cura não dão não dão avanço para a humanidade mas dão paper porque é verdade você não está mentindo para ninguém só que ou talvez dêem ideias para outras pessoas meu já são cinco e quatro eu acho que eu vou terminar com essa figura bonita tinha mais coisa para falar tá bom sempre tem mas acho que já deu tanto para vocês quanto para a professora coitada que tem que assistir aula também se eu fosse professor eu teria ido embora e deixado vocês com o professor convidado mas com isso eu vou terminar porque eu queria focar em ideias que são importantes muito importantes essas ideias não vão sair fazer você sair no amanhã rodando nada tá então é frustrante nesse sentido se você veio aqui tipo cadê o bisup cadê a lista cadê o formulário para o gabaritar geral não é essa a ideia de jeito nenhum mas ao mesmo tempo todos os gabaritos todas as formulinhas todos os testinhos que você for fazer eles vão seguir essa estrutura porque é assim que faz tá bom a pdf é a coisa mais importante e não esqueça da força do efeito tá aqui no caso do coin T mas podia ser o teste T alguma coisa que meça o quão forte foi o fenômeno que você viu ao mesmo tempo da significância estatística é isso minha gente tá aqui no caso